No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Esse é o tema da Semana Nacional de Trânsito de 2021. E é isso mesmo. O trânsito de Blumenau precisa de atenção e cuidados. E por meio de um plano de mobilidade urbana, criou a CCO, Central de Controle Operacional, que prioriza a mobilidade e a segurança viária. E Blumenau possui agora uma rede semafórica interligada à CCO com intervenção remota. Ela funciona através de câmeras ligadas nos semáforos, que fazem contagem e classificação dos veículos em tempo real. Toda essa informação auxilia no planejamento e operação da CCO. Os semáforos nos cruzamentos como este agora têm boteiras com braile e aviso sonoro que oferecem acessibilidade aos deficientes visuais. É isso aí. Uma cidade inteligente e segura protege a sua vida, a minha vida e a de quem está a caminho. Ceterbi, Prefeitura de Blumenau. Cidade Inteligente. Fala, galera do Blumencast. Sejam todos bem-vindos ao episódio 80. Isso mesmo. Chegamos aí ao famigerado episódio 80. Eu sou o André Cantoni e ao meu lado, Joyce Morastoni. Tudo certo, Joyce? Tudo certo. E aí, galera, tudo bem? Opa, o pessoal não está te ouvindo aí. Vamos aumentar um pouquinho esse teu áudio aí. Fala. E aí, galera, tudo bem? Agora sim, não sei. 80 episódios, então. Perguntasse, mas o pessoal não sei se respondeu lá em casa. É, vamos ver. Respondam aí nos comentários. É, boa saída, como sempre. Bom, hoje a gente tem aí uma lenda da comunicação, do jornalismo. São tantas. A gente veio conversando aí no carro e ele foi contando várias facetas que ele já vestiu aqui, né? E o pessoal estava muito contente quando a gente falou. Na verdade, já era um pedido desde o começo do Blumencast para ele vir. E Deus quis que fosse nesse episódio aí 80 e a gente está muito feliz. Já estávamos aqui conversando, muitas histórias bacanas. Então, sem mais demoras, eu quero dar muitas boas-vindas ao senhor Carlos Braga Miller. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cantone. É uma satisfação, primeiro, poder participar desse podcast, que é genuinamente blumenauense, né? Exatamente. Isso é importante. Eu nasci aqui e sou blumenauense manezinho, como disse. E parabenizá-los, então, por esse trabalho que eu estava imaginando o seguinte, passa a fazer parte do arquivo histórico de Blumenau. Com certeza. Isso é uma coisa que, futuramente, no Museu da Imagem, do Rádio, da TV, eu acho que é importante que essas participações estejam presentes. Parabéns pelo trabalho da equipe. E estamos aqui para conversar um pouco. Lenda, tem aquela história que diz assim, ó, quando a realidade não é interessante, é melhor apresentar a lenda, né? Isso mesmo. Então, estamos aí, obrigado pelo nome, pelo epíteto, estamos aí às odds para conversar com esses telespectadores, podemos dizer assim, ao vídeo. É, a gente chama aí... Não tem um termo específico ainda, temos que... Não, a gente costuma falar audiência aí, a nossa audiência. É, a audiência completa, né? Exatamente. E estamos aí, vamos lá. Show de bola, obrigado, seu Carlos. Então, antes de mais nada, vamos pedir para você se inscrever no nosso canal. A gente tem episódios todas as terças e quintas-feiras, episódios inéditos ao meio-dia, tá? Então, não se esqueça, se inscreva, deixa teu like e faça um comentário ao final do episódio aí, porque quanto mais like, quanto mais plays, quanto mais comentários a gente tiver, o YouTube entrega esse vídeo a mais pessoas que ainda não conhecem o Blumencast. Então, dá essa força aí para a gente, fechou? Não esquecendo também que a gente tem um canal específico de cortes. O que são esses cortes? São temas, né? Como a gente fala, né? É o episódio, só que fatiado. Então, a gente pega as melhores partes e joga para esse canal de cortes. Então, você que não tem muito tempo para assistir uma, duas, três horas ininterruptas, você pode ir lá no nosso canal de cortes, que lá vai ter bastante momentos aí especiais de um determinado convidado aqui, tá bom? Muito obrigado para você que está nos ouvindo, nos acompanhando pelo carro, através das plataformas de áudio, como Spotify, por exemplo. E que mais, Joyce? E vamos nos seguir também no Instagram, né? Ah, é verdade. Sabia que eu estava esquecendo aí do Instagram, né? Então, realmente, arroba Blumencast. Lá no Instagram, a gente tem uma série de conteúdos, fotos, teaser dos episódios para você ver. Ah, pô, às vezes eu não conheço a pessoa. Será que o episódio é bom ou não? Assiste o teaser que você vai ver lá as principais frases que ele soltou. Você vai ver aí que tem muita coisa legal, muito convidado aí que vai dar vontade de assistir e conhecer, tá? Mas no Blumencast não tem episódio ruim, então... Exatamente. É só, né? Às vezes é só aquela coisa assim, ah, eu não conheço direito. Será que eu dou aquela chance? Isso, dá. Dá aquela chance, porque tu vai adorar os convidados aqui que a gente tem recebido, né? E é um mais forte que o outro, né? Isso. Quero também dar as boas-vindas aí para o Michael Barber, nosso novo membro. Opa! Capivara Dourada. Capivara Dourada. Seja membro lá do YouTube, então você também pode ser membro, também pode fazer parte aqui do nosso time Blumencast, né? Com certeza, já estamos com um grupo montado do WhatsApp, tá bombando, hoje bombou bastante aí com a venda da Remer para Heinz. Então colocamos esse tema na roda do grupo lá e olha, teve bastante coisas interessantes lá que a gente discutiu. Então, assim, pensa, um grupo do WhatsApp do Blumencast é pura nostalgia. Lá a gente coloca fotos, coloca os episódios de forma até antecipada, a gente discute um pouco sobre essas coisas de Blumenau. É muito legal estar participando lá com a gente. Então, como é que faz para se tornar membro do Blumencast, Joyce? A gente tem duas modalidades para o membro. Pode ser um capivara com selos de fidelidade, com emojis, com citação de nome nas redes e nos vídeos e com sorteio de brindes. Sendo capivara, você paga R$ 7,99 por mês ou você pode ser a nossa capivara dourada também, né? Que tem tudo isso, todos esses benefícios que eu já comentei, mais a participação especial em vídeos e o grupo exclusivo no WhatsApp, que é esse que a gente estava comentando aí, que está bombando. R$ 14,99 por mês. Para ser membro, é só ir lá no Seja Membro no YouTube e o YouTube vai te direcionar certinho para você fazer a sua inscrição, a sua adesão. A gente também tem o link direto lá na nossa bio do Instagram, tá? Então, o que a gente vai fazer com esse valor? É importante a galera saber. A gente vai reaplicar, reinvestir esse valor em equipamentos melhores, equipamentos mais modernos. A gente vai conseguir fazer uma edição melhor. A gente vai conseguir criar novos conteúdos para trazer mais coisas para vocês, tá? Então, a gente está usando esse fundo aí de investimento que vocês estão nos oportunizando exatamente para trazer mais coisas bacanas aqui dessa geração, que é mais jovem, né? Aqui de Blumenau para vocês, tá bom? Falando dos nossos patrocinadores, muito obrigado para a CRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau, para você que quer comprar, vender, alugar. Se você quer um serviço de despachante imobiliário, eles têm também. São mais de 20 anos no mercado, tá? Acessa lá o site deles, que é o acrcimóveis.com.br. São mais de mil opções, são mais de mil imóveis. Eu costumo falar que, principalmente nos bairros mais próximos aqui, Vila Nova, Escola Agrícola, Vitor Konder, Centro, Jardim Blumenau, eles têm imóveis de excelente qualidade, com custo-benefício sensacional. E o site é bem específico. Lá tem, inclusive, valor do IPTU que você vai pagar, condomínio, enfim, um monte de informações pertinentes para que você possa saber e bater o martelo aí e comprar o seu imóvel aqui com a CRC Imóveis. Legal? Modo Avião T-Shirts. Então, para você que quer comprar aí de uma empresa local, camiseta 100% algodão, estampa divertida, e eles estão com uma promoção de R$39,90 por R$20,00. E também uma novidade aí que eles estão fazendo camisas lisas, né? Camisetas lisas. Sem estampas. Sem estampas, né? Então, camisetas básicas aí para você que quer também comprar uma camiseta básica, às vezes não gosta muito de estampa, entra lá no Instagram deles, que é o Modo Avião Ponto Oficial, chama eles no direct, que eles vão responder vocês aí com certinho, né? Qual que é o tamanho, qual que é o modelo e tudo mais, para você comprar. Vem numa caixinha bem legal também e o frete é grátis, né? NASA Auto Service. Então, você que quer fazer um trabalho para o seu carro, deixar o seu carro mais bonito, fala com o pessoal da NASA. Eles ficam ali na cabeceira da Ponte Santa Catarina, na Rua 2 de Setembro. Serviços de higienização, vitrificação, polimento, martelinho de ouro. Eles estão com duas promoções muito legais. A primeira, se você é um segurado, bateu o carro e vai fazer a sua franquia e escolher a NASA, eles parcelam até 10 vezes sem juros para você ou te dão 10% de desconto no pagamento à vista. E a segunda promoção é que, se você fizer um serviço lá na NASA, postar uma foto no seu Instagram, marcar eles lá recomendando, eles vão te dar uma higienização interna e externa totalmente grátis, totalmente na faixa. Top, né? E por último, plano Boa Vida, a proteção que a sua família merece. Para quem não sabe, o plano Boa Vida é um plano funerário que deixa a sua família muito mais tranquila em momentos difíceis, mas que você pode usar em vida. São mais de mil estabelecimentos que são parceiros onde você consegue aí benefícios, descontos, academia, pizzaria, restaurante, padaria, joalheria, clínicas odontológicas, clínicas médicas. É uma infinidade de benefícios para você, que inclusive a mensalidade parte de R$ 27,90 ou R$ 59,90 com cremação. E essa mensalidade você consegue abater praticamente com esses descontos que você acaba tendo no decorrer do mês. A gente inclusive precisou de farmácia, fomos lá, apresentamos a carteirinha do Boa Vida e ganhamos um baita descontão na farmácia por ser conveniada aí com o plano Boa Vida. Lembrando que também eles têm equipamentos de recuperação como cadeira de rodas, muletas, andadores, por até 90 dias caso você tenha algum tipo de acidente. Você como titular ou o seu dependente. São mais de 100 mil pessoas que usam o plano Boa Vida e o plano Boa Vida já existe há mais de 20 anos. Então é muito top. Como eu falo sempre, plano Boa Vida é a proteção que a sua família merece. Agora sim, vamos que vamos então, senhor Carlos Braga Miller. Fiquei sabendo também que pode ser conhecido também como Charles, é isso? É verdade. Charles Neto. Charles Neto. Antigamente, quando se trabalhava em rádio, era comum usar um pseudônimo artístico. E quando eu tinha apenas 14 anos, comecei a rádio até levado lá pelas mãos do irmão de uma senhora que era casada com meu tio. Eu, Carlos Miller, não sei se esse nome está bom, Charles Neto. Então, Charles Neto ficou gravado durante... Eu trabalhei nove anos ali, seguidos em rádio, até os 22, 23 anos na Rádio Clube, com algumas aparições também no ar, na Rádio Difusora, que foi fundada depois do mesmo grupo da Clube. E o Charles Neto ficou durante muito tempo. E tem pessoas que até hoje chamam o senhor de Charles Neto, né? Sim, sim. O Félix Tais, nosso amigo, prefeito da época em que eu era vereador, também lembra dos tempos em que eu me chamava Charles Neto. Charles Neto. E às vezes... Ô, Charles, tudo bem? Tudo bem. E vamos voltar um pouquinho, então. O senhor falou aí, né, com 14 anos, começou já na rádio. Mas eu queria... O senhor, até na apresentação do senhor, o senhor falou que já nasceu em Blumenau, já deu spoiler, falou que é manézinho de Blumenau, né? Exatamente. Mas o senhor nasceu em que bairro aqui em Blumenau? Olha, na verdade, eu nasci no bairro da Itopava, que é aquela parte ali, a entrada para o morro da Boa Vista ali, tinha uma residência antiga que morava uma parteira. e a minha mãe me teve lá naquela parteira. Então, eu nasci no bairro da Itopava, hoje o Vitor Côndara ali. Então, eu sou blumenauense da Itopava. E a casa do senhor, quando nasceu, ficava ali nas imediações? Eu morava na casa... Nós morávamos na casa dos meus avós, do meu avô, que era viúvo já, Tomé Braga, na rua 15 de novembro, ali onde hoje é o prédio Mauá. Ah, sim. Ali era a residência da família Braga, que é um prédio antigo, que infelizmente desapareceu. Desapareceu para dar lugar ao edifício Mauá. Ao edifício Mauá. Que aí embaixo fica o banco mercantil, né? Exatamente. Ah, legal. Eu me criei praticamente ali, porque eu morava em Blumenau com as minhas tias, meu avô, e meu pai morava primeiro em Florianópolis, depois foi para Lages, no HIPC. E em Blumenau eu estudei e fiquei na casa das minhas tias um bom tempo até a idade adulta. E deve ser uma memória muito diferente, né? Seu Carlos, daquela rua 15 de antigamente, o senhor falou que é de 39, né? É, de 39. Então, nos anos 40, eu vivenciei a rua 15, que tinha pouco movimento, poucos carros, nos fundos era a barranca do rio. Ah, não tinha a beira rio, né? Não, era a barranca do rio, o vapor Blumenau passava ali atrás ainda. Olha isso. Então, eram bons tempos em que os bailes aconteciam no Clube Náutico América, que ficava... O Soares? No início da... Tinha, tinha baile de carnaval, a gente escutava aquele barulho, porque o rio transmite o som, é interessante, né? Ah, ele reflete? É, o som vinha como se fosse local lá em casa, distante uns 200 metros do Clube Náutico América, ali ao lado da Praça Aerosílio Luz, né? Sim, sim. E isso foi um tempo romântico da Blumenau de antigamente. Verdade, Blumenau antigamente. E o senhor estudou onde, seu Carlos? É, eu comecei a estudar no Colégio Sagrada Família, primário. Sim. Na verdade, o Sagrada Família tem uma integração muito forte com a família Braga. É? O meu avô Tomé Braga veio da Bahia, de Santo Amaro, da Purificação, terra do Caetano, veloso, né? Em 1892, a convite do cunhado dele, José Bonifácio da Cunha, que era médico baiano e que estava já em Blumenau. Foi prefeito naquela época, intendente. e a minha tia, Antonieta, que morreu com 96 anos, chegou naquela época aqui em Blumenau com 5 anos de idade. E logo em seguida, na idade escolar, 7, 8 anos, ela ingressou no recém-inaugurado Colégio Sagrada Família. Anos depois, a minha mãe estudou no Sagrada Família. Anos depois, eu fiz o primeiro e o segundo primário no Sagrada Família. Não fiz o terceiro porque não aceitavam mais rapazes, só meninas. Aí eu fui para o Pedro II. Ah, para o Pedro II. Tinha a opção de ir para o Santo Antônio, porque o Santo Antônio já existia na época, né? E era um colégio de rapazes, né? Exatamente. E aí foi para o Pedro II. Era o contrário, é. Mas eu fui para o Pedro II, onde eu fiz o final do primário e o ginásio, o ginásial. Anos depois, a minha filha mais velha estudou no Sagrada Família. Anos depois, o meu filho estudou no Sagrada Família. Então tem realmente uma ligação muito grande com a família Braga. Tem uma integração muito grande com a família Braga Miller. Pois é. E isso aí ficou marcado, mas eu me incluí num Dom Pedro II fanático até. Porque foi um... Era uma escola modelo na época. O Estado incluiu ela como escola modelo... Grupo escolar modelo Pedro II. Com professores importantes. Imagina que no ginásio eu tinha português, inglês, francês e latim. Olha só. E como o latim foi importante para que você depois dê a condição de analisar uma palavra e saber exatamente porque ela... O que ela significa, né? ...originou da onde, entende? Isso me serviu muito na vida como escritor, como radialista. Então são coisas que naquela época eram importantíssimas e o Pedro II serviu de modelo para outras escolas do Estado. Sim. Mas é isso. Então essa foi a parte. Bom, depois eu fiz o... Eu fiz o técnico de contabilidade no Santo Antônio. Aí foi. Aí eu fui. Porque em Blumenau não existia ainda... Faculdade, universidade. Não tinha, não tinha. Quem fazia o Santo Antônio e fazia contabilidade no Santo Antônio saía, como se diz, formado e tinha muito respeito por aquilo que ele tinha estudado. Então houve uma fama muito grande. Os padres tinham muito orgulho de que o Santo Antônio tinha a nível nacional... Era referência. ...a referência de contabilidade. Verdade. Eu aí, só pegando rapidamente, aí eu lembro que o Félix Tais falou que fez o curto de contabilidade no Santo Antônio. Sim. O Vitor Sassi fez também. Também. Era o top de estudo em Blumenau e na região. Porque o Santo Antônio tinha, junto com o Colégio Catarinense, Florianópolis, a marca de ser os melhores colégios catarinenses para estudar. Colombo Sales estudou aqui no... Eu sei porque eu fui gerente do Teatro Carlos Gomes numa determinada época e o Colombo Sales, que ex-governador, chegou lá para uma palestra e nós o recepcionamos e fomos na sacada em frente ao teatro ali, aquela sacada... Um sacadão que tem ali, bonito. Ele olhou a praça, olhou o plano. Olha o Santo Antônio aqui do lado. Eu estudei aí. Cara, olha isso. Que curiosidade. Que bacana. Eu não sabia disso. Então, essa marca do estudo em Blumenau foi importantíssima para que houvesse destaque na área do estudo, da educação em nosso município de uma forma bastante difusa. São três colégios aí daquela época que eram realmente muita referência. Todos os três. O sagrado, o Santo Antônio, o Pedro II. Havia disputa no desfile do dia 7 de setembro. Quem fazia mais bonita. Qual era mais bonito? Geralmente o Santo Antônio com aquela roupa branca arrancava o prêmio todos os anos. Mas eu era Pedro II doente. Eu estou com o senhor também porque eu estudei lá e peguei um amor pelo Pedro II que até hoje não... Muitos anos no Pedro II e apenas três no Santo Antônio. No Santo Antônio, né? Com habilidade. Mas todos estão aqui no meu coração e me orientaram tanto, mas tanto, é que não me fez falta uma faculdade na minha vida posterior, né? Seguinte. E era isso até que eu queria perguntar para o senhor porque daí o senhor sai do curso técnico Contabilidade no Santo Antônio. Não exercia a contabilidade. Não exerceu, né? Mas aproveitei muito em várias funções durante a minha vida os ensinamentos da contabilidade. Foram importantíssimos, né? Porque ainda hoje você vê que a educação financeira é um vácuo que existe no país. tem que se ensinar a educação financeira desde o primário ou o fundamental hoje para que as crianças saibam que o dinheiro não é jogado fora. Exatamente. O real valor do dinheiro, né? Exatamente, é. Então, os ensinamentos... Imagina que no Santo Antônio eu aprendi contabilidade pública. Tinha uma matéria contabilidade pública. imagina só. As pessoas saíam dali prestes a se empregar em qualquer município brasileiro para fazer a contabilidade. E até mesmo como cidadão saber o que ocorre por dentro dos órgãos, né? Exatamente. Muito importante até para cobrar, né? Exatamente. Então, tudo isso faz com que a educação de Blumenau sempre tivesse um parâmetro muito bom. E aí o senhor sai lá do curso do Santo Antônio e com 14 anos, eu acredito? Estava na Rádio Clube já. Já estava na Rádio Clube estudando no Santo Antônio. Quando eu estava no ginásio Pedro II na quarta série, eu já comecei como um locutor na PRC4 porque um locutor, o Valdir Vandal, foi servir o Exército fez 18 anos e foi servir o Exército. Aí o senhor Flávio Rosa, que era o dono da rádio, chegou e viu que eu estava ali ajudando a fazer um programa de cinema. Como eu disse, eu comecei na rádio a convite do o Gênero Reinhardt, que tinha um nome artístico também, Carlos Fernando. A irmã do Gênero, a Irude, era casada com o meu tio Bito Braga. E ele me convidou porque ele fazia um programa de cinema, Cine Atualidades, parece que era o nome, todas as terças à noite, anunciando os filmes que iam passar no Cine Bush, no Cine Blumenau, e eu era aficionado já de cinema. A gente ia às matinés, os seriados, os faroestes, aqueles filmes todos. E eu comecei ali então e, diga-se de passagem, quem fornecia os resumos dos filmes naquela época já era o Herbert Hollett, que era meu colega também de Pedro II e tal. E ele era também aficionado de cinema, como eu, a gente até brincava de fazer cinema e tal. Então, eu comecei no programa de cinema e quando o Vandal foi servir o exército, o Flávio Rosa disse você não quer ficar aqui no lugar dele? Eu digo, eu fico e tal. Então, eu comecei a ler a propaganda comercial. Naquele tempo era tudo ao vivo, né? Ah, era ao vivo. Você tinha lá uma pasta com os textos para ler. Essa aqui é das sete às oito da manhã. Essa aqui é das oito às nove. Pegava a pasta e agora vamos ouvir a música tal. Atenção, o Germano está em forma a hora certa em Blumenau, oito horas, Francisco Alves cantando Adeus. Olha, sim. Então, eram programas musicais segmentados, músicas do velho mundo, Canta Brasil. Aliás, começava de madrugada às seis da manhã com o Tangará e as irmãs Pera. Eram as duas filhas do Pera que cantavam com ele, faziam um programa matinal. Depois tinha um programa de informação, depois tinha programas musicais, ao meio-dia a marcha do esporte. Então, era uma programação voltada realmente para um público que achava que o que se dizia na clube era lei, estava certo. Porque a Rádio Clube só imperou sozinha até 1957. Em 57, o grupo da clube montou a Rádio Difusora. Em 58, Lazinho montou a Rádio Nereu Camus. depois, em 1960, Rádio Alvorada, que era administrada pelo FAO. Depois, em 63, a Rádio Blumenau. Eram as 5 AMs da época. E quando o senhor entrou na clube, lá com 14 anos, a clube tinha quantos anos? A clube começou em 32, 34, 36, porque foram experiências e registro e recebe o nome, mas ela já começou em 32, oficialmente não, mas já existia. Já estava ensaiando. João Medeiros montou a rádio e tal. Que foi a primeira de Santa Catarina, né? A primeira de Santa Catarina, PS4, Rádio Clube de Blumenau. Foi o João Medeiros, se não me engano, o primeiro locutor foi José Ferreira da Silva. O meu professor de latim, o seu Miller, fazia um programa em língua alemã que foi garrafado durante a guerra. Ah, imagina. Não podia. e assim era a Rádio Clube naquela época com estúdios onde hoje a rua Capitão Eclise de Castro. Isso eu não peguei. Depois foi para a rua 15, esquina com a Nereu, no prédio que ainda tem lá e no segundo andar ali. Eu trabalhei nove anos na rádio. Eu acho que essa rua aqui é Eclise de Castro, né? É, Capitão Eclise de Castro. A transversal da Turchering aqui, né? Aqui na frente, perto da 15, tinha o estúdio da PRC4. Era aqui. Começou como rádio difusora, uma coisa assim, mas depois era um clube do rádio. Ah, entendi. E daqui a pouco era Rádio Clube. Rádio Clube e aí ficou até hoje. E quando passou lá para o prédio lá da rua 15, esquina com a Nereu, já tinha um auditório com 80 lugares que a gente apresentava, programa de auditório com os caipiras, cantores, programa de aos domingos. Tinha até novela também. Fazíamos novela também, exatamente. Então, era o rádio da época em 67, então já tinha difusora, 68, a Nereu, depois a Alvorada, Blumenau, e esse era o rádio de Blumenau. Rádio AM, né? Exato. Não tinha televisão, não tinha, era a principal forma de informação. Tinha jornais impressos, né? Nós tínhamos o repórter catarinense que a Rádio Clube apresentava às 19 horas. Às 19h30 tinha a hora do Brasil, a voz do Brasil. A voz do Brasil. A voz do Brasil. Naquela época era a hora do Brasil. A hora do Brasil. E o jornal repórter catarinense tinha um prefixo e era patrocinado pela drogaria e farmácia catarinense. Se você fosse num bairro à hora das 19h, você escutava música nas casas, assim, tocando, porque era um informativo que todo... Era o... Uníssono. O jornal nacional da época era o repórter catarinense que eu apresentava junto com o repórter Reinaldo Ferreira, que era o redator. E aí, então, fizemos o rádio, fizemos essa história. Me lembro de alguns programas que eu fiz que... Caixa de Pedidos Lever, eram programas bolados pela empresa Lintas e quem bolava esse era o Bonifácio, José Bonifácio, sobrinho Boni, e que trabalhava na Lintas nos anos 50 e que mandava essa programação para o clube, porque ela era a PRC4 e como PR ela tinha a oportunidade de, através das agências de propaganda, receber propagandas nacionais. Ah, o que era a PR? O que que... As primeiras emissoras de rádio foram PRA, PRB, PRC. Ah... Tem a PRA9, Rádio São Paulo, tinha a PRB2, Rádio Clube Paranaense, a PRC4, Rádio Clube de Blumenau, foram as primeiras emissoras de rádio. Dizem que foi a quarta, não foi a quarta, foi a 19ª, se não me engano, do Brasil, exatamente porque tinham mais de PRA, PRB e PRC na frente. Entendi. Mas foi precursor, assim. Sim, só por ser de Santa Catarina a primeira já está ótimo. Já foi a primeira de Santa Catarina. Maravilha. Então o senhor teve vários, realmente, vários programas nessa... Num período aí, né, seu Carlos, o senhor falou ali desse que o senhor ajudava. O locutor da hora apresentava tudo junto. Então eu estava na hora, eu apresentava o repórter catarinense. Se eu tivesse ao meio-dia, eu ajudava a apresentar a marcha do esporte com o Tesoura Júnior e o José Gonçalves. Então, as vezes, o Tesoura não vinha, eu tinha que ler tudo sozinho. Coisas de bastidores, né? Mas era tudo ao vivo, né? Ao vivo, né? É, você tinha que... A mesma coisa na televisão também, naquela época, você falava ao vivo e não tinha gravação ainda, só tinha tape para retransmitir as novelas e os programas. Nossa, era tudo... E era aquela dos tapes que o senhor fala ali que era colado, às vezes, né, um no outro ali para... Às vezes, eles faziam os cortes, daí colavam, né? Isso eu acho que era mais até de rede de cinema. Ali era o filme, né? O filme, né? Ali o filme de 16 milímetros tinha a sala de cinema também que passava as propagandas, né? E eram dois aparelhozinhos de 16 milímetros que recebiam a propaganda na televisão para passar e você tinha que ser rápido para trocar e botar e tal. Hoje em dia está tudo diferente, né? Está louco, muito diferente. Aqui a gente está na Nutella, né? A gente está falando com um cara que é raiz, né? Eu acompanhei tudo isso, né? Quanto tempo o senhor ficou na clube daí? Na clube, eu saí em 63, porque o Sadio Miguel era nosso locutor, até era meu colega de Pedro II e eu que levei ele para a rádio e ele trabalhou alguns anos na rádio. Só que ele foi contratado pela prefeitura para fazer uma parte administrativa em que se redigia toda semana o programa executivo em foco. O Ercílio D, que era o prefeito. E todas as quartas-feiras ele fazia uma vistoria pelo município e dali se tirava o noticiário para o programa executivo em foco, que ia ao ar nas cinco emissoras ames, mas cada uma lia o seu noticiário que eu tinha redigido. Então, o Sadio fazia isso, desculpa, o Sadio fazia isso. Quando ele saiu e foi para Florianópolis fazer faculdade de direito, ele me indicou para o lugar dele e eu fui para a prefeitura. aí eu entrei na prefeitura como oficial administrativo vinculado ao gabinete do prefeito para elaborar leis, decretos, tudo aquilo passava pela minha mão e da dona Verônica, que era uma funcionária. Mas, principalmente, o executivo em foco era o principal fato que eu era responsável porque toda semana tinha que mandar matéria para meia hora de rádio. Eu me lembro que eu bati a máquina com papel de seda e carbono, sete cópias. Cinco eram para a rádio, uma ficava no meu arquivo e outra no arquivo do prefeito. Olha só. E isso eu fiz até o final do mandato do Ercílio Dic, em 65 ou 66, por aí, que entrou o Zadrosny. Eu sei que esse programa ele estava arquivado e, quando deu incêndio, o salvaram na prefeitura, estava nas mãos do filho do Ercílio Dic. Uma vez, eu entrevistei o filho do Ercílio no Cultura em Debate da Galega, ele abriu uma pasta e disse, conhece essa pasta? Eu olhei. Eram os programas que eu escrevi e que ele guardou com muito carinho porque falava do pai dele, que era prefeito. Sim. Então, isso aí ficou muito importante. Quando o Ercílio saiu, eu continuei na prefeitura. Interessante que, naquela época, hoje é concursado o funcionário da prefeitura para ter garantia. Naquela época, quem completava cinco anos de prefeitura automaticamente estava... Estabilizado. Estabilizado. Ah, que interessante. É, não tinha concurso. E eu entrei em 63. 4, 5, 6, 7, 68, eu faria cinco anos. Mas um pouquinho antes ocorreu o seguinte. Eu era oficial de gabinete já do Zadrosny. Aí, o Zadrosny foi para a Alemanha em missão oficial e não tinha vice-prefeito ainda naquela época. Assumia o presidente da Câmara. Assumia o Bernardo Wolf-Canverna. Presidente da Autora. Da Eletroaço. E ele ficou um mês como prefeito. E, quando ele saiu, disse, Carlos, eu gostei do teu trabalho. Tu não queres ir trabalhar lá comigo? Eu estou precisando de um funcionário assim, 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 assim. Eu vou. Fiquei 14 anos na Eletroaço. E o que o senhor fazia lá especificamente? Eu comecei como responsável pelo setor de cadastro e cobrança. Depois passei a ser chefe do escritório. Depois procurador. Olha só. E, em determinado momento, eu, né, participei da Eletroaço, estava muito bem e tal. Fui até assessor do Bernardo Werner na Fiesc, quando ele foi presidente da Fiesc, Federação das Indústrias. Nós ajudamos a implantar em Blumenau, dentro daquele espaço, o Centro Esportivo do SESC. Ah, sim. Só existem três desse tipo no Brasil. Que, inclusive, leva o nome dele, né? Exatamente. Fizeram a homenagem. Foi o Bernardo que trouxe a verba. Hoje em dia não se constrói mais esse tipo de... Tanto que a Fiesc quer se desfazer e tal, porque é uma coisa que não... Mas, naquele tempo, foi feito um centro esportivo em Manaus, um, se não me engano, em Fortaleza e um em Blumenau. Tu vê só duas capitais e uma cidade. Os três centros esportivos desse tamanho... Sim, complexo, né? Que a Fiesc... A Fiesc era o órgão nacional, né? A Confederação Nacional da Indústria que fez isso. Então, você vê o mérito do Bernardo Werner em trazer esse bem. Antes, ele já tinha dado todo o cimento para o ginásio Sebastião Cruz. Ah, certo. Através da Federação das Indústrias deram todo o cimento para fazer a base do Galegão, que é o ginásio Sebastião Cruz, e depois trouxe o centro esportivo, então. E foi vereador durante quatro legislaturas. Quatro? Nossa. E eu fui vereador porque foi o Bernardo do Wolfgang Werner que me orientou e que me colocou na política. Me apresentou aos cabos eleitorais dele e tal, e o voto dos metalúrgicos. Então, me elegi duas vezes dentro dessa sistemática orientado pelo Bernardo. Digamos que ele apadrinhou o senhor aí. Exatamente, é. Porque ele deixou de ser vereador e eu fui o herdeiro político dele, né? Até o Sassi, quando esteve aqui, ele falou meio assim do Bernardo Werner, porque ele era um cara meio cisudão, meio aí, mas por o senhor ter ficado 14 anos na outona e ter recebido esse prestígio dele, realmente eu acho que o relacionamento entre vocês era muito bom, né? Foi bom, foi bom. Na época até, politicamente, houve umas desavenças e tal, mas depois se resolveu. Mas eu acabei saindo da Eletroaço, busquei novos caminhos, fui gerenciar o teatro do Carlos Gomes. Fiquei no Carlos Gomes 10 anos, até hoje ainda sou conselheiro do membro do Conselho Deliberativo, né? E no Carlos Gomes foi muito bom na área cultural, porque naquela época... Isso já era 70 e... Foi 80. 80 já. 81, 82, 83, lançamos o primeiro festival universitário de teatro. De teatro. foi lançado por nós naquela época, que hoje já está fazendo uns 30 e poucos anos, né? E foi muito bom porque a cultura lá, ela se desenvolvia de uma maneira diferente da de hoje. Nós tínhamos constantemente apresentações de artistas de nível nacional ali. Fernanda Montenegro, Glória Menezes e o marido. Então, Chico Anísio vinha muito. E isso tudo movimentava a área cultural de uma maneira muito boa. Tinham peças teatrais, né? E eu fiquei lá... Apresentações musicais. Também, também. Essas também, né? Porque sempre funcionou para e passo com a Sociedade Dramático Musical Carlos Gomes. Antigo Frozen. É, exatamente. Funcionava junto a escola de música. Tinha o coral também e a orquestra. E agora tem a escola de teatro também e tal. Então, mais uma área. Ninguém acredita que o Carlos Gomes seja uma entidade privada, né? Todo mundo pensa que é um órgão público. Não, não é? Vive de... Recursos privados. Pedir auxílio. Sim. Onde pode, patrocínios e tudo. Poucos recursos que entram para manter os sócios. Sim. E a escola de balé e a escola de dança com a escola de música ainda se auto-mantém, né? Porque tem as mensalidades. Mas a própria estrutura, né? A estrutura é caríssima, né? Então, eu passei também pelo teatro. Então, eu tive uma passagem muito proveitosa. Numa época que era... estava a cultura da cidade, nacionalmente falando, mas da cidade estava... E até tive que me afastar algum tempo também do teatro para desenvolver um trabalho na área cultural do governo do estado nos anos 80, com o governador Espiridão Amin. Foi lá. Mas antes até do senhor falar dessa época do governo, eu tenho... Eu acho que não só eu, mas acho que praticamente a população toda de Blumenau tem que é a questão ali do Carlos Gomes e dos túneis lá, né? Eu quero ouvir da boca do senhor aí o que o senhor sabe sobre essa lenda ou não dos túneis de Blumenau lá no Carlos Gomes. Olha, na verdade, aquele túnel que dizem que existe do lado, olhando para o Carlos Gomes à direita, dizem que tinha um túnel ali, mas era uma canalização de um ribeirão. Ah, sim. A rua Namideque foi construída em cima desse ribeirão. que até pode ser chamado o ribeirão dos padres ou ribeirão do tigre ou será? Tinha um nome. Então, aquele outro, do outro lado... Da Juscelino Kubic, da presidente Kennedy. Também, a da presidente Kennedy era um esgoto também porque vinha muita água do morro dos padres, como eles diziam atrás, né? Então, naquela época também tinha uma canalização muito grande que depois foi reforçada quando eu trabalhava na clube, na rua Neureu Ramos também era uma canalização que passava um fusca lá dentro. São os túneis de Blumenau. Olha só! Agora, aquilo que eu disse, quando a história é falha, conte-se a lenda. Ah, agora... Encaixou também agora. Exatamente. Pô, então, essa agora vai ser... Para quem ouviu só essa parte, vão achar que lá o Hitler ia andar de fusca lá dentro do túnel. Ora, se o Hitler vinha se esconder em Blumenau e o submarino ia passar pelo rio... E o Itajaí. Itajaí e a sul, né? Já vai moldando um monte de coisa, né? Não, agora que o Zeppelin passou aqui, 34, o Hindenburg também, o Graf Zeppelin, provavelmente, é... existia um comandante do Zeppelin que tinha parentes ali em Amônia, em Ibirama. Então, ele realmente passou aqui, o Graf Zeppelin, minhas tias viram, ele saiu do Morro do Aipim assim de manhã, passou e foi, apitava como um navio, né? E foi em direção à Amônia, onde ele passou em cima dos parentes e voltou e foi embora. Mas eu não duvido que o Hitler tenha dito, olha, é importante que esses Zeppelins façam a propaganda da Alemanha no mundo inteiro, porque tinha linhas regulares para o Brasil, linhas regulares para os Estados Unidos, para a Argentina. Então, a propaganda era de que o Hitler queria construir um ninho de águia se ele ganhasse a guerra depois. Aqui em cima, em Amônia, em Ibirama ali, subindo a serra para o Rio do Sul, ali ele iria construir o ninho de águia dele. Mais uma lenda, né? Mais uma lenda, né? Ouvi falar, né? Dizem que... Quem sabe se ele não está lá, né? Mas ele já morreu há 200 anos, mas tudo bem. Então, conta-se mais uma vez a lenda. E esse Zeppelin, ele estava, digamos, estacionado ali no Morro Daipim? Ele saiu dali? Não, não, ele não... Ele tinha uma espécie de amarração para parar, ele só parava no Recife, no Rio e em Porto Alegre, se não me engano, e em Buenos Aires. Ele parava, jogava as cordas, as pessoas amarravam e ele apertava em cima na torre, a ponta era amarrada na ponta, e aí ele parava e as pessoas embarcavam e desembarcavam, mas se tu quisesse pegar ele, tu tinhas que ir a Buenos Aires ou ao Rio ou ao Recife, uma coisa assim. Porto Alegre, eu acho que ele nem parava, não tenho certeza, mas eram... eram... eram problemáticas as descidas e subidas. E as subidas, eram só nesses pontos que o senhor citou mesmo, então não tinha descida e subida... Não tinha nenhum jeito de parar naquela época, não. Poxa. Então, é... Tem fotos, né, Eu tenho estudos, eu tenho livros que mostram o interior do Zapelin, eu até queria escrever uma história, já juntei tudo que eu tenho separado, porque membros da família Herring, por exemplo, viajaram e contaram como foi a viagem. Uau! E eu tenho um livro muito importante de um escritor jornalista dos anos 30, 40, que ele conta também uma viagem que ele fez do Zapelin, com bastante, assim, realismo, né? E eram verdadeiros hotéis flutuantes, né? Uau! Sério? Tinha até fim no ar, local especial para fumar, né? Tinha salão de refeições grandes e tal. O Grau Zapelin era menor porque ele tinha isso tudo na gôndola, embaixo, mas o Indenburg, aquele que queimou lá em Nova York, ele dentro do bojo já tinha também as instalações numa parte. Então, era importante, né? Nossa! E as pessoas pensavam que era frágil. Aham, é? Não, não era? Tipo um balão, né? Eu li um depoimento que o cidadão entrou dentro, que tinha um pontilhão, assim, até os fundos, tipo passagem técnica, né? O cara disse, meu Deus, isso aqui não vai furar? Aí o engenheiro, o chefe da engenharia, pegou e pulou. Sim. Lá no bojo. E ele nem mexeu, porque era... Bem robusto. É, bem robusto. Então, são particularidades que, às vezes, escrevendo sobre isso, é interessante, né? Muito interessante. Para mostrar, né? O senhor dos ares aí, que era o José Pelinhos da época. Os dirigíveis. E quando houve a Olimpíada de 1936 na Alemanha, o Hitler determinou que os dois grandes, o Hindenburg e o Graf, voassem juntos, tem fotos dos dois nos céus ali, de Berlim, se não me engano, lá, né? E houve uma briga com o Conde Graf Zeppelin, Conde Zeppelin, porque o Hitler queria que a suástica fosse pintada no bojo. E ele não permitiu o Zeppelin. Ele deixou que botasse nos fundos, não tem aquela hélice bem atrás, ali só que estava a suástica. Ele não era nazista. Ele não era nazista. Não, não era adepto do nazismo, o Zeppelin. E aí ficava aquela cor metálica, Aquela cor cinza, né? Exatamente, mas é isso, então... É legal essa passagem. Mas naquela época, quando eu saí do rádio e fui para a Eletroaço, houve o seguinte, houve um grupo de Blumenau que resolveu montar uma emissora de TV, né? Flávio Rosa, que era diretor da PRC4, onde eu trabalhara, Wilson de Freitas Melro, que era um dos diretores da PRC4, onde eu tinha trabalhado. Eu só conheço como o nome de rua. Exato, o doutor Wilson. O Flávio Rosa era calmo e o Wilson era sempre agitado. Era um advogado muito bom da família Melro. Outro sócio era o Caetano Deque de Figueiredo, que trabalhava com cinema, tinha cineblumenau. Então eram pessoas que tinham até bem identificadas comigo e eu fiz um teste para trabalhar na televisão. Fui lá, gravei e tal, até suava naquela época. Meu Deus, fazer um teste para a televisão, ninguém... Não existia uma escola para ser funcionário de televisão. E era novidade de as pessoas terem televisão em casa, quanto mais trabalharem na TV. Exatamente, não tinha muito aparelho de televisão, tanto assim que quando essa equipe do Flávio Rosa e tal montaram a TV coligadas, eles montaram a TV Lândia. Ali na rua, na Namideque. Ah, na Namideque, eu achei que era na 15, ou depois foi. não, era na Namideque ali, porque para vender aparelho de televisão. Exato, para popularizar. Mas o Hermes Macedo também vendia, lojas Adrosne, todo o Prostóximo, todo mundo vendia, mas a TV Lândia também. Então, eu fiz o teste, Florianópolis queria montar uma emissora, mas não tinha conseguido ainda, e a TV Cultura, e nós aqui em Blumenau tivemos a satisfação de ver a primeira emissora de TV de Santa Catarina montada em Blumenau, TV Coligadas, depois RBS TV, e hoje NSCV TV Blumenau. E a razão social dessas televisões continua sendo TV Coligadas de Santa Catarina. Então, é a tradição, e eu fui o... Eu comecei, olha, veja só, um mês antes, em agosto, ela entrou no ar em primeiro de setembro, de 69. Um mês antes, nós contratados de carteira assinada, aliás, era o meu segundo emprego, porque eu estava na Eletroaço e à noite fazia TV. Um mês antes dela entrar no ar, nós fazíamos programas como se ela estivesse no ar. Nós tínhamos um diretor de jornalismo, Nestor Carlos Fedrizi. Foi um ícone do jornal Última Hora de Porto Alegre, do Samuel Weiner, que depois veio para a TV Coligadas, porque Última Hora foi fechado pela Revolução de 64 e deu vazão a que se criasse o Zero Hora, né? Homenagem à Última Hora que tinha sido fechada. O Sirotsky criou a Zero Hora. e então nós tivemos o Nestor Carlos Fedrizi como diretor de jornalismo e ele obrigava a nos apresentar como se estivéssemos redigindo notícias, redatores, nós apresentando. Essa foi a nossa escola de TV. Um ensaio mesmo, para valer. Uma escola. Porque quando nós começamos, nós começamos muito seguramente já. Eu fui o primeiro apresentador de um noticiário de TV por acaso. Por acaso. Fiz história por acaso. Porque às sete da noite, no primeiro dia, foi para o ar o telejornal Malha Zering. Eu acho que era telejornal Santa Catarina ainda ou já era patrocinado, não me lembro. Mas fui eu e o Charles Weber, que era um locutor de Joinville, que ficou só três meses na TV e foi embora. E fizemos esse trabalho. O que aconteceu depois é que muita gente, como eu disse, nós não tínhamos um modelo para seguir. Porque aqui nem chegava a TV Paraná. Você pegava aqui a TV Paraná que vinha bem, às vezes com muito chuvisco, às vezes não e tal. Era uma repetidora que tinha até programas voltados para Santa Catarina, porque sabia que tinham repetidoras em Blumenau, Joinville, Balneário, Florianópolis. Mas nós vivíamos de informações paranaenses e no sul do estado pegavam repetidoras gaúchas da TV gaúcha, que era do Sirotsky já. E aí, então, o que aconteceu? Trouxemos um diretor artístico, trouxemos, eu digo, a equipe, o Irani Macedo, que tinha trabalhado na TV Tupi, São Paulo, muitos anos. Primeira TV do Brasil, não é? Sim, sim. O Irani era um diretor artístico com bastante experiência que nos orientava. O jornalismo, o Fedriz lançou o Jornal de Santa Catarina depois impresso. E ali eu colaborava no jornal, escrevia sobre cinema também. Tenho até os... Saia toda semana um caderno de cultura, imagina? Que legal. E o Fedriz nos orientava muito, depois ajudamos a montar o Jornal de Santa Catarina, mas eu fiquei mais voltado à TV. Você falou o Nelson Rosenbrock, o Nelson Rosenbrock era de Brusque, o Flávio Rosa trouxe ele para Blumenau em 61, por aí, trabalhamos dois anos juntos, aí eu saí da clube. E depois ele ficou na clube até se aposentar. O irmão dele, o Zé Renaud, do Rosenbrock, ainda está fazendo noticiário na CBN, mas ele mora em Timbó, e eu escuto o noticiário dele de vez em quando, é o Zé Renaud. Eles eram todos radialistas, praticamente. Um dos irmãos do Nelson morreu com 93 anos fazendo rádio, se não me engano, em Laguna, ou Araranguá. Pô, realmente é o familiar. O Nelson Rosenbrock foi radialista, o Zé Renaud ainda é. O Alexandre Pereira relembrou o super picape da frigideira. Sim, ele fazia. Mas na minha época, para concorrer com a Nereu Ramos, a Nereu Ramos tinha o Nelson Tófano, que era um radialista que o Lazinho foi buscar no Paraná, junto com o Altair, Carlos Pimpão, Nelson Tófano e Carlos Sadio Ivo Pese. Eram três forças do rádio paranaense, o Lazinho trouxe para a rádio Nereu Ramos e a clube, meu Deus, o que é que vamos fazer? Aí o Nelson Tófano ia na casa onde está o ouvinte e está a rádio Nereu Ramos. Ele ia de lambreta e gravava lá. Ah, senhora, como vai? Vamos sortear aqui para a senhora um prêmio e tal. Aí o Nelson Rosenbrock também fez um programa idêntico, A Vida com Alegria é outra coisa. Ia na casa do ouvinte e tal. Era uma guerra. Era uma guerra de rádio. Dos anos sessenta. Sessenta. Dos anos sessenta. E, então, eu trabalhei na TV até setenta e quatro. Nesse interim, no dia primeiro de setembro de mil novecentos e setenta, a TV Coligadas festejou o primeiro ano de existência. E, na mesma data, a Embratel disse que nós podíamos ter uma linha para transmitir programas direto da Rede Globo, que nós éramos afiliados da Globo, quinto afiliado nacional. Muito bem. E o Jornal Nacional, coincidentemente, fazia um ano de vida no dia primeiro de setembro de setenta. Tinha sido, começou a trabalhar no mesmo dia que a TV Coligadas foi inaugurada. Que legal. Porque a TV Globo já existia desde sessenta e quatro. Sim. de sessenta e quatro ou sessenta e cinco por aí. Mas não tinha cinco anos quando nós começamos a fazer parte. Tanto que existia um programa Faça Humor, Não Faça Guerra, que tinha uma artista que representava os estados do Paraná e Santa Catarina, sempre. A integração existia, com o Brasil inteiro. Meu cunhado de Curitiba disse, eu te vi lá no Recife. Porque eu tinha apresentado uma chamada do Jornal Nacional representando Santa Catarina porque eu era encarregado de apresentar o Jornal Regional de Santa Catarina e o Jornal Nacional. Durante quatro anos por aí eu fiz esse trabalho. Várias vezes foi chamado pelo Cid Moreira. Foi chamado de vez em quando pelo Cid Moreira. Que legal. De Santa Catarina fala Carlos Braga. Por que Carlos Braga? Se eu era Charles Neto na Rádio Clube, Carlos Mila no Registro e Carlos Braga na TV. E depois Carlos Braga Mila na Política. Quem é esse cara? É um só? Bom, Charles Neto eu já expliquei. Charles Neto, pseudônimo da Rádio. Pseudônimo na Rádio, nome artístico. Carlos Mila e Carlos Mila. O Irani Macedo, diretor artístico, olhou para mim e disse, como é teu nome? É de Carlos Mila. E tinha o Carlinhos Mila, que era o cronista social. Como é teu nome? Carlos Mila. Espera aí, dois não dá. Aí o Irani Macedo disse, tu não tens outro nome para mim? Eu digo, tem o nome da minha mãe, Braga. Então você é o Carlos Braga, eu outro é o Carlinhos Mila. Ah, tá. E aí, agora eu vou precisar fazer um leve... A gente ficou o Carlos Braga. Agora eu vou precisar saber se isso é verdade, porque me contaram que o Carlinhos Mila lá, ele era, eu acho que homossexual? Ele era exatamente bastante festivo, vamos dizer, porque como cronista social, ele tinha que ser. Certo. Agora comportou-se muito bem sempre. Não posso fazer nenhum depoimento a respeito, porque ele sempre se comportava bem, mas ele fazia aqueles trejeitos para conquistar a sociedade, para se aproximar das mulheres, porque era mais fácil assim, né? Sendo assim. Mais comunicativo. Um costureiro não tem mais cenário. Então ele sabia disso, ele representou muito bem. Ah, entendi. Então o Carlinhos Mila ficou como noticiarista de sociedade e eu fiquei como apresentador de telejornal. Entendi. Consegui, em 72, meu registro de jornalista profissional na carteira do trabalho registrado no Ministério do Trabalho, porque houve uma época em que disseram quem comprovar tempo de jornalismo e agora tem faculdade a partir de agora e tal, nós vamos estudar e dar o título de jornalista profissional. Eu tenho, eu sou, eu sou 046 de Santa Catarina, mas já fui o sétimo, oitavo, depois reformaram os números eu passei para... Ah, que pena. Foi para trás. Passei para a quarentena. Poxa, mas o senhor estava falando então dos nomes, né? Charles Neto, Carlos Miller. E aí, como eu disse, eu fui trabalhar na Eletroaço e o Bernardo Wolfgang me orientou na política e como eu estava na TV, não precisei nem fazer campanha para me eleger vereador. Foi fácil, foi fácil. Popular, né? Mas eu tive que usar então o nome Braga para me identificar e eu no registro político eu registrei Carlos, Braga, Miller. Eu gostava que o nome de guerra ficou Braga, né? A turma me tratava só Braga, Braga, Braga e o Miller desapareceu. Mas em todo caso essa é a história dos meus nomes, dos meus pseudônimos. Poxa, são vários Carlos em um só aqui. Exatamente. Então, mas eu sempre uma coisa que tem eu estou falando aqui no microfone. Está ótimo. Não é verdade? Sim. Eu comecei com 14 anos no microfone e até hoje eu ainda gravo na CBN o Informe Amp. Mas eu gravo pelo celular no Watts à noite que é o meu microfone agora, né? Sim. Mas é uma coisa em que muita gente dizia eu tenho medo de microfone, meu Deus do céu, tira isso daqui, leva daqui o microfone, Câmara e TV, meu Deus, não. É onde eu me sinto à vontade porque eu me acostumei a falar com você que está em casa que não é um só que são centenas, milhares, pessoas do Nordeste de Santa Catarina, outras praticamente lá do Oeste. Angelina Wittmann que é a nossa querida escritora de cultura, urbanista, quando chegou em Blumenau e disse eu era menina eu te assistia lá na divisa com a Argentina e o Paraná praticamente. Uau. É, quando eu era menina ainda eu já via os programas da TV, a TV Coligada tinha mais de cem repetidoras no Estado. Imagina a difusão que nós foi a primeira integração do Estado catarinense. A BR-470 vai e desce para o Rio Grande e depois continua parece a 282 que vai para lá. Essa é a integração rodoviária. antes das duas a TV Coligadas estava chegando no Oeste com as notícias do Santa Catarina e não só do Paraná. Exato, com o Jornal Nacional. Poxa, imagina só. Então, isso mostrou e aliás nós usamos bastante tempo esse slogan na TV Coligadas. Era a menina dos seus olhos que tinha uma bonequinha criada pelo Fadel. Deu um rolo depois. Ah é? Por quê? A TV Tupi tinha o índiozinho. Sim. E uma vez desenharam o índiozinho fazendo alguma coisa indecente com a menina dos seus olhos. Era uma bonequinha. Foi um escândalo. Putz, é complicado. Brincadeirinha, não é? Mas foi uma brincadeira de um desenhista que botou os dois a brincar, Uma charge ali. É. Era a TV Tupi, TV Globo, Santa Catarina. Um menininho, uma menininha. Os concorrentes, não é? E a menina dos seus olhos foi um... Um slogan. Um slogan muito usado e também a emissora da integração catarinense. Muitos anos também. Os governadores quando queriam falar com o catarinense vinham gravar. O Colombo Salles gravava aqui no estúdio. Me lembro que ele veio, eu falei até do Colombo Salles que estudou no Santo Antônio, mas ele veio fazer uma gravação quando era governador, nos anos 70, por aí. E aí nós já tínhamos gravação para fazer. Ele gravava e dizia, não deu, grava outra vez. Ah, é. Não deu. Fez cinco vezes tentativa e de vez em quando ele falhava e pedia para gravar de novo. Mas em todo caso, são histórias que ficaram marcadas na história da TV catarinense. porque um ano depois já começou a TV Cultura de Florianópolis também com as imagens da TV Tupi, que naquela época era uma rede muito forte. Com certeza. Era do... Do Chateaubriand. Do Chateaubriand. Sim. Do Chateaubriand, os diários associados que tinham em Blumenau, o jornal A Nação, que era do Chateaubriand. Ah, eu não sabia que o A Nação era do Chateaubriand. A Nação era do Chateaubriand. Ele comprou do Honorato Tomelin. Aliás, foi uma sucessão assim, eu acho que foi o Blumenau, a Zayton, que fechou durante a guerra. O Honorato Tomelin, o velho Honorato, comprou, ele me contou isso, o próprio Honorato, que já é falecido. Ele comprou esse maquinário todo e montou o jornal A Nação, em 43, durante a guerra, por aí. Mas logo em seguida ele vendeu para o Assis Chateaubriand, que insistiu, queria o Blumenau, a Zayton, não, o Der Urwaldsbote, Mensageiro das Selvas. Tanto que o jornal A Nação botava assim, A Nação, o Mensageiro das Selvas. Porque o nome original alemão era Der Urwaldsbote, o Jornal do Mato, da Selva, da Floresta. E isso aí, o jornal existiu até 1982, 83, A Nação. Mas depois, com a extinção dos diários e emissoras associados, tudo foi diluindo, foi desaparecendo. Ele tinha dois jornais de Santa Catarina, o Jornal de Joinville e A Nação, o Assis Chateaubriand. Os mais fortes. E aí depois o Jornal de Santa Catarina começou a tomar corpo. O Santa tomou corpo e a notícia em Joinville também e o Estado em Florianópolis. O diário veio bem depois. Veio bem depois? Bem depois. Entendi. Em 86. Entendi. E aí na TV Coligada o senhor ficou... Eu fiquei até 74, por aí, cinco anos. Cinco anos? Cinco anos eu fiquei... Apresentando o telejornal. Exatamente. Mas aí também acontece o seguinte, a TV Coligada durou só 10 anos. em 1979 ela foi vendida por um grupo que botou a programação da Tupi e ninguém gostou. E não era a RBS ainda em 79? Não, não. A RBS nessa época botou a TV Catarinense em Florianópolis. e depois conseguiu comprar a TV Coligadas é, a TV Coligadas que já era de um outro grupo que tinha Tupi e aí voltou a programação da Globo e todo mundo ficou com você, tinha não velho. E comprou a TV que era de Joinville tinha a TV Catarinense em Floripa que era a original deles do Sirotsky comprou a TV Coligadas a TV Joinville comprou a TV lá do Sul lá em Eldorado de Criciúma comprou uma do Oeste e formou o conglomerado completo aí, né? Botou uma em Joaçaba em Santa Catarina foi esse conglomerado que eles venderam para a NSC de Santa Catarina só porque lá no Rio Grande eles tem umas 12 ou 15 emissoras também o grupo RBS lá continua eu tive muitos contatos com o Nelsinho Sirotsky e essa emissora que o senhor falou que comprou temporariamente ali a TV Coligadas o senhor falou que o pessoal não gostou da programação era da TV Tupi, né? que a TV Tupi que era muito forte estava nos extertores também terminando a vida deles teve aquela famosa novela do Beto Rockefeller que foi com Luiz Gustavo que faleceu essa semana, né? ah é? faleceu há pouco tempo Luiz Gustavo que é o Vavá ah sim, isso, isso ele foi o Nelson Rockefeller o Nelson Rockefeller não, Beto Rockefeller Beto Rockefeller da novela Beto Rockefeller da TV Tupi que foi praticamente a primeira novela brasileira que... lembra o nome da novela? Beto Rockefeller ah, o nome da novela era Beto Rockefeller Beto Rockefeller ela é por ali em 1968 por aí Beto Rockefeller foi uma novela que deu um novo panorama ao cenário de novelas brasileiras porque antigamente a Globo fazia A Cabana do Pai Tomás eram novelas baseadas mais naquilo que vinha de Cubana, sabe? a ideia de Cuba, né? que era romances aquela água com açúcar A Ponte dos Suspiros foi uma novela maravilhosa algo mais latino que se passava em Veneza ah sim então eram novelas assim voltadas para um público mais romântico mais antigo e a Beto Rockefeller foi uma novela do dia a dia do Paulista e tal e lançou projetou a carreira do Luiz Gustavo do Luiz Gustavo que bacana exatamente então ele fez parte da história da televisão brasileira das novelas também depois ele foi o Vavá ali é que eu acho que hoje mais para agregar todas as gerações aí ele é mais conhecido como o Vavá do Sai de Baixa mas ele foi o Beto Rockefeller até eu acho que o Rockefeller era gozação ao Nelson Rockefeller que era o homem mais rico dos Estados Unidos dos Estados Unidos sim das indústrias Rockefeller aquilo tudo então vamos usar o nome do cara que o cara era forte no negócio era forte mas eu não acompanhei a novela só a divulgação e tudo então a história foi passando a gente foi indo e como hobby eu sempre tive o cinema porque eu comecei no rádio apresentando um programa de cinema e gozado nesse programa nós tínhamos na rádio um técnico sonoplasta o Alvacir que depois foi meu sócio em cinemas que a gente montou mas o Alvacir depois eu levei ele no Cinebush ele se interessou e começou a noite a fazer um bico e projetar os filmes lá também na cabine então como ele trabalhava no cinema eu inventei uma coisa que é o seguinte no programa de cinema nós vamos fazer o seguinte grava os trailers porque antigamente os trailers dos filmes eram fabulosos tinha os locutores de Hollywood lá dos Estados Unidos que falavam assista o melhor filme sabe eram umas vozes caracterizavam alguma coisa diferente nós gravávamos o trailer do filme e botávamos na rádio e agora vamos escutar o som do trailer do filme a tal o Alvacir depois foi trabalhar em Porto Alegre em determinada época ele foi a Porto Alegre e ele conseguiu emprego em dois cinemas lá para passar filme de vez em quando e foi trabalhar na rádio Itaí a rádio Itaí de Porto Alegre só transmitia Turf era o dia inteiro a rádio Itaí transmitindo Turf ele foi trabalhar na rádio Itaí mas ele conseguiu ir para outra rádio porque na rádio Itaí ele começou na outra rádio ele tinha experiência de novela que nós fazíamos na clube e ele foi chamado então para fazer os sons musicais das novelas aquelas músicas as novelas e tal os efeitos sonoros e resolveu passar a gravar trailer de filmes para passar num programa de cinema também foi novidade em Porto Alegre foi novidade mas de tanto que ele gostava ele começou a reproduzir lá em Blumenau nós fazíamos isso então fizemos parte indiretamente de uns programas lá da da rádio Gaúcha lá que naquela época também o rádio Gaúcha sempre foi diferente eles tinham uma característica que nós aqui não tínhamos para imitar nós aqui imitávamos a rádio nacional do Rio de Janeiro eram os melhores locutores do Brasil estavam na rádio nacional do Rio de Janeiro na época dos anos 50 60 até 70 então a nossa voz tinha que ser padrão rádio nacional Rio de Janeiro Brasil não podia ser rádio 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 nacional tanto que disseram mas você não consegue falar rádio eu digo claro consigo mas eu acho que temos que falar rádio não rádio rádio mas depois tudo bem engraçado porque o senhor falou exatamente do jeito que devia ser na época sim e parece que a gente ouve outros locutores da época coisas antigas e parece que é o senhor era uma voz padrão era uma voz padrão nacional então hoje em dia não precisa mais ter padrão basta que você seja repórter e conte a história a voz não interessa mas naquela época a voz era importante você tinha que ter voz leitura e entonação a entonação era importante o repórter catarinense no ar está no ar o repórter catarinense com as últimas notícias de Blumenau de Santa Catarina aí a tua patrocínio da drogaria e farmácia catarinense então você tinha que tocar o negócio então a gente imitava as rádios nacional a rádio tamoio e tupi de São Paulo que eram as concorrentes da nacional do Rio de Janeiro tinha aquela novela o direito de nascer que passava as segundas quartas e sextas com Paulo Gracindo no papel de Albertinho Limonta na rádio nacional as terças quintas e sábados repetia os mais feitas na rádio tupi de São Paulo com Walter Foster que depois foi para a TV fazendo o papel de Albertinho Limonta uma novela que era de Félix Canhé que era cubano imagina nós vivíamos de novelas e TVs que vinham de Cuba numa época em que Fidel Castro ainda usava calças curtas mas o Fidel Castro queria ser artista de Hollywood não deu certo ele foi para a Serra Maestra ele foi com o irmão lá em Hollywood eu li a história mas não conseguiu se encaixar e ele se vingou tomando conta de Cuba fazer guerra contra os Estados Unidos mas também conta-se a lenda mas então sabe o rádio sempre teve essa particularidade antigamente de ter vozes inclusive a dona Ruth que foi secretária da Câmara há anos e anos era a nossa mocinha das novelas ela tinha uma voz espetacular e tinha um nome pseudônimo também agora eu não me lembro Nívia Maria uma coisa assim e a turma dizia mas a senhora que faz a novela essa é a minha voz tinha então as pessoas que faziam a novela tinha um amigo meu que foi depois trabalhar em Floripa era mecânico mas a noite ele fazia sonoplastia um cavalo então tudo isso tinha que fazer nós tínhamos uma escadinha no estúdio uma portinha para fecha e abre a porta devia ter de certa aquela chapa para fazer o trovão também fazer o trovão assim uma chapa de metal assim chovia meu Deus do céu e esse eu me lembro que esse nosso amigo ele fazia também em rádio teatro mas ele fazia o papel de velhinho sempre o velhinho está aqui precisa disso então o importante eu estava até agora lendo recentemente alguma coisa sobre a técnica de impressionar pelo rádio um beijo você beijava a tua mão sim e a pessoa em casa imaginava que você estava beijando a heroína então o rádio era a arte de de mostrar aquilo que não estava acontecendo mas que você fazia acontecer olha só o o trabalho a técnica do rádio nós tínhamos um o um funcionário ele era como era o nome agora me deu um branco no nome desse desse radialista da rádio ele trabalhava nas novelas da rádio São Paulo que a rádio PR e a 9 rádio São Paulo que era a emissora que mais novelas como a nacional do Rio tinha ela tinha em São Paulo e ele veio para o Blumenau e montou uma alfaiataria mas ele fazia novela para nós ele chegava lá escrevia o capítulo chamava as pessoas treinavam na hora e sábado à tarde botava no ar o capítulo ele fez uma novela tão linda Juramento e a novela era o seguinte ele lia não sei o que porque meu amor tá 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 aí juramento aí entrava aquela jura-me desde o dia em que partiste nada tudo tudo ficou triste aquele tango então o pessoal se arrepiava que linda essa novela e ele inventava na hora ali o entrecho que a mulher chegava cadê meu marido partiu me deixou sozinha jura-me e fazia de improviso não ele escrevia na máquina ali na hora e distribuía fazia super criativo era um negócio legal mas nós vivenciamos tudo isso o repórter catarinense fazia a o informativo a marcha do esporte apresentava o esporte a rádio clube de manhã naquela época tinha o tangará e as irmãs pera nós tínhamos nós tínhamos programas de auditório aos domingos com cantores naquela época tinha cantores no Rio famosos como Francisco Alves nós tínhamos um em Blumenau que cantava como Francisco Alves outro cantava como Silvio Caldas outra mulher cantava que nem a cantora tal então eram locais mas que cantavam igual é Blumenau já naquela época nos 50 que legal eu era gurizinho ainda acompanhava e tal nunca me esqueço morreu um grande um artista nacional eu estava no auditório assistindo um programa nem trabalhava em rádio ainda aí quem foi morreu Francisco Alves o rei da voz num acidente automobilístico eu estava lá no auditório todo mundo que triste e porque todo mundo vivia né o rádio mesmo sim o rádio era o rádio porque depois passavam aqueles filmes sanchadas em que a maioria era cantores de rádio cantando se apresentando e tal programas carnavalescos então era uma integração cinema rádio televisão estava começando e teatro também porque tinha a plateia que bacana não sei se é mais ou menos nessa época o senhor Carlos que tinha ali o Moacir Gagliani Moacir veio logo em seguida ele trabalhava no Sesc e depois foi trabalhar na rádio difusora trabalhou muitos anos ele tinha um programa de auditório eu não me lembro se ele fez programa de auditório mas porque naquela época provavelmente eu me distanciei um pouco de rádio fui ser vereador fui pelo Eletroaço e continuei uns tempos na na TV coligadas mas eu me lembro que o Gagliani depois fez programas na TV galega também ele fazia um programa na TV galega que era antes do meu Cultura em Debate porque eu também trabalhei na galega quando o Pimpão instalou a galega na galega em 968 98 98 98 claro 68 época da TV e em 98 eu comecei naquela naquela época a fazer toda semana eu fiz 98 99 2000 Cultura em Debate todas as quartas feiras à noite se não me engano era mas eu entrevistava músicos poetas escritores o que eu pudesse eu apresentava a entrevista o senhor deve ter conversado com a Edith Korman foi três vezes o meu programa que legal uns três anos ia falar do Lindolf Bell Lindolf Bell não chegou aí mas o Lindolfo ele naquela época eu ligava muito para a secretária dele na galeria Sua Su e dizia qual é o telefone do artista tal ela dizia tal aí eu ligava e convidava o cara para o meu programa a central lá de artistas o Lindolfo me tratava de irmãozinho nós éramos muito amigos ele era conselheiro do teatro Carlos Gomes quando eu era gerente lá então a gente tinha um eu fiz muita muita exposição do Lindolfo lá ele fazia exposições de vez em quando lá a Elke também era minha amiga já antes de cá desde solteira Helio Hahnemann teve algum o Helio era muito querido meu Deus que pintor é verdade que pintor com todo aquele problema que ele tinha nas mãos ele pintava como ninguém e era professor de pintura era meu amigo meu Deus entrevistei ele também e vários artistas de Blumenau é vários cantores esse grupo que canta na october como é meio maluco o Vox 3 o Rogério França está para vir aqui falando Rogério nos programinhas que ele fez uma vez comigo ele vai se lembrar faz tempo mais de 20 anos mais 30 anos quase mas é Horácio Brown também Horácio é Horácio também a gente conviveu mas o Horácio eu convivi mais quando ele era guri nós morávamos na velha ele também era um vizinho lá né na rua João Pessoa ali é exatamente perto da Proéb ali é o irmão dele foi meu professor de infanfarra né o Rubens Rubens Brown uma figura figura meu querido amigo Rubens eu acho que está vivo ainda o Rubens olha faz tempo que eu nunca mais ouvi é nunca mais ouvi mas até pouco tempo atrás estava por aí e teve um irmão mais novo dele que foi ser trabalhava com agência de propaganda em Floripa o mais novo eram três irmãos e até falando em agência de propaganda eu também ia comentar já que a gente está falando de alguns artistas aqui de Blumenau tipo o Carl Ehring também o senhor deve ter tido contato porque ele era da agência escriba né é o Carl tinha agência escriba e tal então era uma área que a gente não estava muito ligado o mais ligado que eu estava era com a agência SBA de JBS Murade que era a agência do Beto Carreiro do Beto Carreiro que naquela época era Sérgio Murade né Sérgio Murade ia no cinema às vezes era meio surdo e a esposa ou a secretária ia e falava tudo para ele alto assim repetia por isso que ficou marcado e eu acho que ele agenciava bem os Trapalhões ele tinha uma relação ele era amigo dos Trapalhões praticamente empresário assim parecia não foi bem empresário porque ele era amigo dos Trapalhões o Beto se aproximou de mim naquela época porque eu apresentava TV também e ele fazia anúncio na TV um dia ele me disse o seguinte Carlos eu estou gastando na TV Globo na minha agência de propaganda vamos dizer que eu faturo 50 mil dólares mês eu boto tudo na TV Globo cara para anunciar os meus produtos aqueles cintos chapéus aquelas coisas que ele começou a comercializar e ele queria montar o parque dele aí ele conseguiu montar alguma coisa na Santur comprou um terreno em Gaspar ali um pouco antes da polícia rodoviária o aeroclube ali parece que é tem agora um clube de aeromodelismo essas coisas ali ele queria montar também mas depois ele fez só o treinamento de cavalos ali aí ele quis montar o que ele fez na Penha ele quis montar na antiga companhia Jensen ah fiquei sabendo ele topava mas não conseguiu a aquisição daquilo que estava em rolo e tal ele ficou chateado e comprou o terreno na Penha aí eu depois do primeiro ano eu fui lá ele disse o que que tu achaste porque eu fui nos primeiros dias depois de um ano o que que tu achaste Carlos eu digo bom quando fez dez anos eu participei com ele da festa lá também ele me convidou convidou um monte de artista aquele padre como é que casou Roberto Carlos estava junto e nós fizemos os dez anos da festa e tal e ele foi muito participativo porque pela nossa amizade anterior a gente tinha um vínculo de amizade que fez com que depois quando eu presidi a Proeb ele participasse dos desfiles de outubro ele ia lá dentro e distribuía chapéu fazia festa fazia uma a rua 15 desfilava com os animais dele né os artistas então a gente tinha uma integração tanto que em 2001 eu fiz uma propaganda um folder meio a meio conheça o Oktoberfest conheça o Beto Carreira que parceria é baita que legal e ele que mandou imprimir tudo é e ficou muito bom eu devo ter até um exemplar disso que agora querem fazer o museu da da Oktoberfest eu vou juntar uma opção de coisa que eu tenho o senhor deve ter muita coisa bacana aí guardada né é nós levamos a rainha no programa do Gugu nós fomos com a rainha no circo Beto Carreiro em Ribeirão Preto lá nós levamos a locomotiva do do Neirino do Neirino a Locopéia a Locopéia foi lá o Beto Carreiro era maluco né ele montou uma arena em frente a Brama de Ribeirão Preto ali do Bar da Brama e botou dois dos tigres dele lá aí e nós fomos com ônibus e o Neirino levou a máquina num caminhão aí nós chegamos lá em Ribeirão Preto e tal no domingo sei lá o dia que foi e o Beto Carreiro entrou na jaula lá e a RBS deles lá que era SPTV SPTV uma coisa assim aí o locutor da Globo chegou ô seu Braga opa tu me conhece de onde? não ano passado eu estive na Oktober olha só me mandou o filme depois até que eles botaram no ar porque eles filmaram tudo aquilo e o Beto Carreiro fez aquele de noite o circo do Beto Carreiro estava lá nós desfilamos no circo a bandinha a bandinha eram 4, 5 só a locomotiva a rainha o vovô Chopão e eu né vou ter uma foto espalhado do circo e saímos lá mas foi legal foi muito legal porque queira ou não queira agora está parado a Oktoberfest mas naquela época pelo menos tinha uma invasão muito grande de paulistas que não produziu nada eles vinham dormindo na rua vinham ônibus de bate e volta tinha uma confusão danada e nós sempre tivemos um cliente muito especial de São Paulo Ribeirão Preto daquela região eles eram excelentes tanto que nós fomos a Ribeirão Preto também e depois nós fomos a festa do peão de Boiadeiro em qual é aquela cidade Brotas Brotas não é outra cidade a festa do peão é pouco acima de Ribeirão Preto agora também mas nós fomos lá com a rainha também divulgar a Oktoberfest acredita a rainha era Barretos 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 nós fomos a Barretos porque lá quem monta a festa do peão de Boiadeiro é o grupo Os Independentes não é a prefeitura não é nada é um grupo pessoal de cidadãos que se uniram e montam a festa e nós tínhamos ali o Álvaro Correia Júnior que trabalha no turismo da prefeitura que tinha um amigão lá dentro dos independentes que cuidava de toda a estrutura lá do do rodeio e nos convidou para levar lá a rainha e lá nós chegamos lá então com a rainha e o vovô Chopão acho que foi junto eu fomos pouca gente dentro de uma van né e chegamos lá e tal aí botamos a rainha lá a caminhar e tal os boiadeiros chegavam assim moça tu não tá aí na festa errada mas aí tudo bem aí tem aquela arena né gigante a arena grande lá gigante e os nossos amigos lá anunciando agora senhoras e senhores aquilo cheio né a Oktoberfest de Blumenau está aqui para prestigiar a festa do peão de boiadeiro aí me chamaram eu digo olá tudo bem a festa vai acontecer dia tal e tal mas eu vou chamar aqui a rainha aí ela veio e tal e ela já tinha estado o ano anterior lá como modelo aí ela chegou e olhou assim oi amigo estou aqui e tal eu quero o seguinte quem quer ir a Blumenau na Oktoberfest joga o chapéu rapaz foram mais de 10 mil chapéus para o ar naquela arena uma nuvem de chapéu uma nuvem de chapéu aí nós fomos lá daqui a pouco ela foi a atenção geral né imagina né uma festa de peão ela conquistou né ela conquistou com certeza ela conquistou e tudo então nós divulgávamos a Oktoberfest de uma maneira praticamente gratuita nos hospedamos num hotel tão simples tão simples lá em Barretos que era uma espécie de uma pensão em que nós dormimos em 3 ou 4 homens num quarto e ela rainha no outro só isso o que gastamos foi o a gasolina da van para divulgar a Oktober lá e o retorno foi muito bom então no ano seguinte quem veio a Blumenau conhecer a Oktober grupos independentes ah que legal essa troca em 2002 eles vieram participaram do chupimetro aquela coisa então nós pensamos naquela época eu e o Paulo Monde que estava na Oktober como na Comissão de Segurança isso era mais ou menos que ano? 2001 2002 ah 2002 pensamos em o seguinte por que não criar uma união de festas brasileiras e começamos a bolar olha quem é que podia participar de um grupo de festas brasileiras um fórum das festas ou qualquer coisa assim mas a ideia não foi adiante porque em 2002 eu saí da Oktober e aí outra administração daí né é mas aí nós íamos juntar a festa da uva de Caxias a Oktoberfest a festa do peão de boiadeiro o carnaval a festa do boi do Parintins íamos fazer uma espécie de seguinte em cada uma dessas festas as outras estão presentes anunciando também a sua festa né sim isso ficou só na vontade mas não foi na época do senhor ali ou foi um pouquinho antes da festa do cavalo aqui em Blumenau foi antes um pouco não talvez foi durante também porque na verdade o grupo gaúcho do CTG ali fogo de chão ele saiu daquela parte dele e botou ali mais adiante onde hoje está o parque do Ramiro Hídiger ali e depois que foi para aquele outro lado lá então provavelmente ele fazia naquela época também o Vitor Anderle também fazia parte depois trabalhava comigo na Proeb assumiu meu lugar em 2003 o Vitor a gente recentemente falou porque foi o dia do gaúcho essa semana a gente relembrou a festa do cavalo e que na época não tinha nem o McDonald's não tinha o Big ali não tinha nem o terminal da Proeb ali era bem inclusive o Beto Carreiro se instalava ali com o circo do Beto Carreiro era naquele terrenão ele se instalou ali uma vez eu fui lá prestigiar e levei a minha filha minha filha gostava muito de gato e eles apresentaram o número de gato que depois foi proibido sim os gatinhos chegavam subiam o negócio e se jogavam dentro de uma rede assim depois e me parece não sei se foi esse grupo que trabalhou com o Beto naquela época mas que estava instalado ali me lembrei agora e não sei se foi no outro circo lá que um bichinho desse um bichano foi pular e morreu olha se machucou e proibiram hoje em dia está proibido animal de qualquer forma sim exatamente mas eu lembro dessa época aí que os animais ali aqueles tigres siberianos tigre branco ali ficava tudo do lado de fora se passava ali era muito lindo ali eles ficavam descansando ali e o Beto justiça seja feita ele sempre tratou bem os animais tanto que quando houve a proibição local aqui ele veio aqui fazer uma espécie de mídiazinha para ver se não aprovavam na câmara a proibição mas acabaram proibindo e ele ficou muito triste com isso mas como ele tem tinha porque ele já não está mais conosco mas como tem lá no parque o zoológico os animais são tratados muito bem lá mas quando eu ia lá visitá-lo dia de semana às vezes eu fui várias vezes lá conversar com ele ele vinha atender a gente com aqueles aqueles tigres eram mansíssimos leopardo tigre acho que era tinha um leopardo que lambia ele que era a foto dele lambendo era que nem cachorro de estimação tinha chimpanzé também os macacos uma vez eu levei o pessoal da Oktober lá para falar com ele e ele nos atendeu lá na casa dele lá em cima no morro então eu atendia em casa eu disse sim por que não mas você é amigo disso tenho fotos também o Paulo Mundo o secretário de turismo eu lá tomando café com ele em casa então o Beto realmente era um blumenauense de coração super simples humilde e extremamente empreendedor e era importante porque depois ele começou a apresentar ele me contava que quando ele trabalhava em rádio em São Paulo antes de agência trabalhou em rádio lá disse que fazia de madrugada numa rádio lá quatro horas da manhã e sabe quem que ia cantar lá ao vivo às quatro da manhã os dois filhos de Francisco começando começando provavelmente lá como sei lá o Sabiás do Cerrado aquela turma toda Camargo e Camarguinho todo mundo ia lá de madrugada ele apresentava tanto que depois aqui em Blumenau ele assumia um programa na Rádio União que tinha 50 watts e ele apresentava esse programa de manhã também o Beto Carreiro já foi radialista da União aqui em Blumenau sim foi da Rádio União que tinha 50 kilowatts naquela época eu me lembro que eu ia a Florianópolis nessa minha trajetória política toda eu falei que eu trabalhei com a Experidião a mim durante quatro anos na Secretaria de Cultura Esporte e Turismo e foi uma uma época muito proveitosa o secretário de turismo era o Artenir Werner deputado federal muitos anos de Rio do Sul o Artenir era muito meu amigo até em decorrência da televisão que ele assistia em Rio do Sul e eu apresentava o noticiário eu era muito conhecido eu não podia me esconder né e o Artenir então ficou muito contente que o Experidião me convidou que eu também fiz campanha com o Experidião eu conheço o Experidião do tempo que ele namorava com a Angela Min com a Angela Min ele ia namorar com ela em Dayal em Dayal ela estudava também em Blumenau também também é só daquela época e nós trabalhamos juntos também campanha e tal e o Experidião quando assumiu me convidou até por indicação do Bernardo Verna e tal me convidou para ser consultor de cultura da Secretaria e o Artenir disse era a Secretaria Cultura Esporte e Turismo o Artenir disse cultura é contigo turismo esporte é comigo e ficou assim mesmo eu fiquei consultor nós mandamos para todos os municípios catarinenses em 1983 um modelo de como criar uma Secretaria de Turismo uma Diretoria de Turismo ou uma fundação qualquer coisa de turismo pelo menos tivesse uma presença de turismo de turismo não desculpa de cultura cultura na cidade na cidade isso aí nós fizemos e foi muito bom porque nessa minha missão eu participei em 1983 em Curitiba do Fórum Nacional de Secretários de Cultura era presidido eu era praticamente o único que não era o secretário estadual mas era o representante oficial do estado naquela época eu participei em Curitiba desse fórum que era presidido pelo Joaquim agora deu um branco também a idade vai avançando mas ele era um homem era um homem cultural muito famoso foi assessor do Tancredo Neves foi assessor agora é interessante daqui a pouco o nome vem e ele nos recebeu muito bem e eu fui encarregado de mais um representante do fórum que era assessor de cultura de São Paulo é Rudade Andrade esse é o nome o Rudade Andrade era filho do célebre é da semana moderna como é casado com a era filho daquela oh cabeça ele era filho do Oswald de Andrade o Rudade o Rudade exatamente e e ele me ajudou a escrever sabe o que o regimento interno do fórum nacional de secretários de cultura mas era um opúsculo nós fizemos lá e tal mas só que estava lá o nosso nome redigido por Rudade Andrade Carlos Bragamila eu tenho impressozinho e durante os quatro anos eu participei dos encontros nacionais e o nosso grande sucesso na época foi conseguir criar o Ministério da Cultura Ministério mesmo da Cultura não existia mas conseguimos naquela época no âmbito nacional mesmo nacional foi uma uma reivindicação do fórum que foi atendido José Aparecido de Oliveira que era o nosso presidente que foi secretário do Jânio Quadros e do Tancredo Neves olha só e foi cassado em 64 de deputado federal o José Aparecido ficou um amigo meu muito muito especial naquela época por incrível que pareça Antônio nós além de criarmos o Ministério da Cultura quem foi o primeiro ministro foi José Aparecido de Oliveira depois ele deixou e foi embaixador em Portugal por quê? porque nós lançamos no Fórum Nacional dos Secretários de Cultura a unificação da língua portuguesa que até hoje não deu certo em 83 ele foi para Portugal como embaixador para tocar o negócio adiante para unificar o português de Portugal e do Brasil? todas as regras gramaticais até hoje não deu certo porque Cabo Verde não quer Angola não quer Portugal até aceita mas não é assim e tal e não deu certo mas continua e começou naquela época conosco e era o sonho do José Aparecido de Oliveira que interessante que isso fosse implementado e até hoje ainda não conseguimos uma grande parte já foi uma grande regras gramaticais mas fizeram uma opção de besteira na nossa gramática sem acento aqui sem acento ali então você pode ir pode ser pode ir ou pode ir não sei tiraram acento daqui dali então a língua não a fala mostra o real eu quando tenho dúvida de escrever alguma coisa eu pronuncio eu me importo com isso onde é que está o acento eu importo existe tantos erros nos nossos queridos repórteres atuais da forma fonética de falar as palavras muitos erros eles eles acentuam onde não tem proparoxítona quando é paroxítona e assim por diante uma coisa uma dúvida que eu sempre tenho que eu vejo principalmente gaúchos falando assim é o mas né eles falam mas mas isso eu acho mas mas é né porque mas é mas eles falam mas mas é mas o carioca também o x né o s e o x né mais na verdade nós falamos cantado é nós falamos cantado sotaque né a minha filha foi estudar medicina em florianópolis em 83 não 86 não 86 fez a faculdade conheceu lá o meu fujero atual estudaram juntos casaram são médicos ambos ele é neurocirurgião ela é endócrino pediátrica e a minha filha já está com sotaque mais puxado pro carioca ah iliel iliel mais iliel que quando a gente liga o rádio às vezes de uma emissora em Florianópolis você não entende algumas coisas de tão rápido os nossos falares catarinenses são diferentes do gaúcho o gaúcho todo fala igual nós aqui no litoral falamos um linguajar no vale do itajaí o outro que nós estamos falando agora não sei se o florianopolitano nos entende e já no oeste é gaúchesco é isso aí eles já pegam mais o gaúcho o nortista eu acho que fala mais paranaense do que outra coisa Porto União da Vitória Joinville mesmo Mafra Rio Negro aquilo tudo é mais Paraná estão mais localizados lá então os falares de Santa Catarina são interessantes a nossa gramática também é interessante eu tenho o dicionário de falares catarinenses que tem milhares de palavras que a gente não sabe que existem mas que lá o manezinho ele fala oi 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 pomba pomba tastolo é tastolo tastolo então é muito legal isso aí no sentido de que a TV Coligadas fez a integração de Santa Catarina a partir de TV Coligadas o oeste que enxergava as soluções em Porto Alegre e em Curitiba quando precisava pelo até pela linha ferra que tinha passava ali no Rio do Peixe pena que está parada o Oeste passou a saber não usar muito longe que Florianópolis era a capital meu, sério? é, a capital do Oeste antigamente, de Chapecó era Porto Alegre ou Curitiba eram mais fáceis de se chegar eles chegavam pelo trem como é que eles iam chegar a Florianópolis era muito ruim então a integração catarinense TV e depois a BR-470 até ali, que depois ela vai pra lá mas a 282 continua, vai até a divisa é muito legal agora nós somos um estado múltiplo e isso eu também escrevo eu sou jornalista e escritor então eu tenho alguns livrinhos por aí que que eu escrevi e mas tudo começou que eu comecei na revista Blumenau em cadernos a escrever a a a sessão estante catarinense focalizando os autores catarinenses que nos anos 70 olha tinha muita literatura catarinense eram apoiados pelo governo do estado quando era reis fazia questão de publicar livros tinha a livraria Lunardelli com a editora e eu fui encarregado pelo fundador da revista Blumenau em cadernos o professor José Ferreira da Silva que escrevia essas resenhas e disse ô Carlinho eu estou escrevendo muita coisa tu não quer fazer pra mim a sessão estante catarinense eu digo faço faço eu gosto de leitura e eu recebia os livros e tal e fazia a resenha durante 10 anos eu fiz esse trabalho e aí eu comecei a escrever também a Heitora Lunardelli lançou um livro contistas catarinenses eu escrevi uma historinha ali tem contistas de Blumenau que eu escrevi depois eu escrevi contos que eu conto tem um exemplar ali deixa eu até mostrar pro pessoal esse aqui já vai pros nossos membros lá quem se inscrever se tornar um membro do Blumencast vai ganhar esse contos que eu conto aqui do Carlos Braga Miller que é em parceria pois é com o Marcelo Ricardo Almeida que eu acho que não mora mais em Blumenau mas foi presidente da Academia Blumenauense de Letras que bacana e aí ele já deixou um outro livro aqui que é Histórias do Opa Miller Ecologia para Crianças que entre outras coisas vai contando aqui vai ensinando e também dá pra pintar né dá pra pintar exatamente olha só que bacana tem é bem ilustrado isso aí ele é a historinha de um sábio que tem muito a ver com Fritz Miller então o Opa Miller não é o Carlos Braga Miller é o Fritz Miller que está mostrando a natureza para crianças e tal as escolas estaduais em determinada época receberam livros desse aí e eu gostei muito de uma de Gaspar que me chamaram lá para ver a representação dos alunos do ensino fundamental fazendo personagens desse livro ah que legal é foi muito bacana as formiguinhas depois os os bichinhos e tal e aí disseram e quem escreveu essa história está aqui ficou bacana como fica bacana assim é foi muito bacana um prestígio muito legal né então existe o quando você sabe que você escreveu está sendo lido e tem também aí as ilustrações dos dois a do meu filho Marcelo e o interessante nisso é que eu escrevi um conto de faroeste só de brincadeirinha ali e o meu filho fez a mesma história em quadrinhos ele é desenhista de comics né e o cara é fera é atualmente ó essa aí é uma ilustração para o conto que eu escrevi e depois ele é o conto e aí ele fez a mesma história em quadrinhos que sensacional o Patrick já está participando lá de repente para um sorteio vamos ver ou se vai ser um próximo membro que vai ganhar mas que o cara é fera mesmo e isso foi feito em 2002 atualmente anos depois ele está fazendo profissionalmente trabalhos para comics de várias editoras americanas americanas ele fez durante cinco anos a Lady Dead que é uma personagem muito famosa lá nos Estados Unidos mas aqui no Brasil infelizmente não editaram não editaram eu fui na Argentina lá perguntei lá em Buenos Aires Lady Dead eu falei onde é que tem uma libraria a cultura argentina é foco e o legal também seu Carlos é que o senhor estava comentando que ele faz esse trabalho para os Estados Unidos mas ele mora aqui em Bulumenau mora aqui o estúdio dele é aqui e ele trabalhou também com o Belly muito tempo ele fez uns quatro ou cinco exemplares do Betinho Carreiro ah sim Betinho Carreiro desenho tinha uma revistinha mas aí o Betinho morreu o Beto morreu e pararam a publicação foi pena a turminha do Betinho Carreiro e eu lembro que daí quem esteve aqui também foi o que fez os jingles lá que fez a trilha sonora do Betinho Carreiro da turma do meu Deus do céu como é que agora fugiu ah ele é muito fera em jingles o Edson Marinelli ah tá Edson Marinelli esse eu não pessoalmente ainda não tive oportunidade de conviver mas na verdade eu quero parabenizar o Marcelo meu filho pelo trabalho profissional dele mas também dar méritos ao trabalho que o Belly vem fazendo na área de desenho animado com certeza até para o estúdio Disney e tal o Marcelo trabalhou com ele dois anos mas não em animação em desenho estático é o Marcelo não se interessou muito por animação mas e é muito trabalhoso também aí tu precisa de uma equipe sim e depender bastante de tecnologia porque uma coisa é o cartoon outra coisa é aliás o Marcelo foi 14 anos sergista do Santa também começou com 14 anos e ficou até os 28 lá fazia piadinha lá ele desenhava o Horácio o Horácio ele fez um tempão o Horácio olha que massa aquela aranha aquela coisinha tudo o Marcelo que fazia o Marcelo cara que show é cara é fera a gente foi para lá foi para cá algumas coisas a gente passou outras coisas a gente voltou um pouquinho eu queria além de outras coisas saber o senhor comentou ali da época que o senhor se lançou como vereador candidato a vereador de Blumenau e o senhor foi duas gestões como é que foi essa época como vereador eu estava na TV coligadas e aí a entorragem existiam dois partidos políticos Arena e MDB o Bernardo Wolf Canberna disse quem me inscreveu na Arena foi o Carlos Couto Sadrosny quando eu ainda trabalhava na prefeitura antes de ir para Eletro Aço eu me lembro que eu encontrei o prefeito Carlos Couto Sadrosny no corredor com o livro na mão aí ele disse Carlos vem cá sim prefeito assina aqui assina aqui você agora está inscrito na Arena parabéns bom tudo bem Blumenau não tinha sentido muito muito aquela quebra do governo a revolução a ditadura militar que ficou caracterizada não tinha sido tão tão traumático aqui houve muitos problemas no país tudo bem mas tudo bem eu fiquei ali tudo bem assinei o patrão pediu mas foi curioso né foi foi é mas depois na Eletro Aço tinha o deputado Abel Ávila dos Santos deputado federal tinha o Bernardo Boffo Canberna que tinha sido vereador aí disseram assim olha tem um nome bom aí para ser indicado quem? o teu funcionário o Bernardo o Carlos que trabalha na TV é conhecido por que não vereador me chamaram e tentaram me convencer eu fiquei assim porque política não era o meu chão mas no final eu digo eu vou tentar e me elegi bem fiz uma campanha bem modesta mas ali nós tínhamos o voto dos metalúrgicos a Eletro Aço tinha 700 funcionários claro que nem todos votaram em mim sim e os eleitores do Bernardo que ele tinha é interessante ele tinha eleitores tanto na área alemã como na área brasileira a Vila São João que era uma vila bem de pobres ali na Itopava Norte na época hoje já está urbanizada e tudo mas naqueles anos eram eram fãs do Bernardo Wolf Canberna e trabalharam para mim de coração poxa é então ele era um homem muito participativo foi dele a primeira lei que criou que criava uma faculdade em Blumenau e aí o prefeito Ercílio Deque em 64 mandou a Câmara um projeto de lei criando a Faculdade de Ciências Econômicas de Blumenau quem redigiu o texto do projeto de lei às três da tarde disseram ó às oito da noite a Câmara tem a reunião e precisa estar pronto o projeto chamaram o Raimundo Geisler da Fazenda que era bom datilógrafo a dona Verônica Rocha que era do gabinete o seu Carlos Mila que era do gabinete disseram ó vocês três vão pegar a máquina e cada um vai fazer um terço da matéria se você pegar o projeto original você vê que no projeto eu fui ver depois isso anos depois as máquinas são diferentes e para no meio de uma página e continua no outro e o Pompeu Milton Pompeu da Costa Ribeiro também foi vereador e foi professor da FURB sem dizer Braga você foi um dos padrinhos da Faculdade de Ciências Econômicas a primeira porque você ajudou a redigir o projeto de lei que foi aprovado na Câmara Toque de Caixa cara verdade poxa que legal foi bacana isso eu me senti muito orgulhoso porque a minha máquina era de tipos inclinados e dá de caracterizar bem aonde que o senhor digitou ali eu digitei então nós participamos disso foi o mérito do Ercílio Deque o Carlos Kurt Sadrosny foi um político que eu reputaria de homem de obras muito bom ele que arregaçou a manga disse vamos fazer a beira rio chamou o doutor Vladislau Rodak engenheiro de obras vamos fazer e fez o primeiro trecho que depois o Lazinho continuou o Dalto dos Reis demorou demorou bastante para se concluir mas ele que iniciou mas ele que iniciou e vamos fazer então hoje em dia realmente o Plumenau também vive um momento de bastante obras sim verdade o atual governo municipal tem se caracterizado por realizar obras voltadas a comunidade isso é importante o último prefeito que se destacou por isso foi lá em 1966 até 69 Carlos Guto Sadros hoje nós temos um prefeito que está agilizando também esse tipo de coisa que é muito importante eu acho que o cidadão que paga imposto ele gosta de ver o resultado do imposto que ele recolhe então nós temos mostrado que realmente se faz alguma coisa mas nessa minha patinada pela prefeitura e eu me aposentei pelo INSS não foi pelo poder público trabalhei com Ercílio D. Kisadrosny depois o Sassi me convidou porque eu fui candidato a vice-prefeito do Sassi em determinada época em que o prefeito eleito com menos votos do que o Sassi foi o Dauto dos Reis por quê? explico a legenda naquela época permitia que Arena e MDB Arena já não era mais Arena era PDS Partido Social Democrático lançassem até três candidatos cada partido o PDS lançou Sassi e Braga e mais dois candidatos que agora não me vem a lembrança o MDB lançou Dauto dos Reis e Lazinho que já tinha sido prefeito sim o Lazinho fez 22 mil o Dauto fez 24 a soma 44 o Sassi fez 28 mil Sassi com Braga os outros um fez 10 mil o outro fez 8 somando os três não deu o quociente do 44 entrou o Dauto e o Sassi que tinha feito um pouco mais de votos que o Dauto não entrou foi a maior decepção política que eu tive na minha carreira o Sassi depois se elegeu vice do Kleinobin quando o Kleinobin que foi eleito governador o Sassi assumiu a prefeitura e me chamou para a prefeitura e eu trabalhei com ele dois anos como diretor de patrimônio depois o chefe da imprensa diretor de patrimônio então o senhor deve ter participado quando ele veio aqui ele comentou da reforma da ponte da ponte de ferro que estava em licitação para ser leiloada como sucata a fundação Roberto Marinho apoiou a reforma da ponte de ferro o Sassi chegou um dia e disse assim Braga o Roberto Marinho vem nos visitar digo tudo bem eu já estava aí o chefe de publicidade imprensa saiu para ser candidato a vereador Oscar Yenes e o Sassi pediu que eu fizesse a chefia da imprensa sair do patrimônio para chefiar a imprensa e daqui a pouco acabou o octubre o pastor Graff pediu para sair do turismo eu fazia de manhã imprensa à tarde turismo esporte e cultura mas tudo bem três meses mas o Sassi me chamou e disse olha vem aí o Roberto Marinho eu digo tudo bem que bom ele vai visitar a ponte tá ficamos fizemos uma recepção na porta da prefeitura e eu fiquei afastado na entrada assim só para dar o apoio se necessário e o Sassi lá e o Roberto Marinho saindo do carro aqui aí o Sassi desceu a escadinha e o Roberto Marinho subiu e na minha frente os dois se encontraram e tal o Sassi olhou para mim e disse doutor Roberto Marinho quero apresentar o meu assessor Carlos Bragamilo Roberto Marinho com um passo assim prazer em conhecê-lo opa olha só mais uma prazer meu tudo bem aí eles foram para cima pegaram a leguadora e tal então esse foi o meu contato fui ao gabinete do doutor Roberto Marinho em mil em 2001 ou 2002 com adivinha com Beto Carreiro o Beto já tinha instalado começou a instalar o parque dele lá e era muito amigo do doutor Roberto Marinho o único que subia direto sem seus diretores no elevador e parava no terceiro andar era o Beto Carreiro aí o Beto convidou a mim que era diretor da presidente da Proeb e um representante do turismo de Brusque para acompanhá-lo na visita à Rede Globo em 2002 aí nós fomos lá lá no Jardim Botânico chegamos lá secretária não sobe lá do seu Beto Carreiro sobe lá passagem livre chegamos lá a secretária direta do Beto disse assim do Roberto Marinho disse olha ele não está aí ele está meio doente mas os macaquinhos morreram ele tinha na casa dele uma espécie de mini zoológico e quem dava os animais ou fornecia os animaizinhos de estimação era o Beto Carreiro disse não vou mandar outros macaquinhos para ele mas incrível aí nós fomos ao gabinete do de um dos diretores da Globo que tinha muito relacionamento com o Blumenau da época do Oktober agora me esqueço mas era o homem que controlava todas as novelas o filho dele o Boni né não era o Boni não era o Boni era um outro diretor artístico da Globo daqui a pouco o nome é bem mas ele interessante é o seguinte ele era padrinho do filho do Beto Carreiro então o Beto dominava aí fomos almoçar junto com três diretores da Rede Globo no restaurantezinho ali do Jardim Botânico aí o Beto diz assim para o diretor e a Xuxa agora fazendo o programa adulto diz ele não vai dar ela tem que voltar para as crianças então a conversa estava nesse livro aí diz ele assim eu fui nos Estados Unidos esse diretor cheguei lá vi um parque lá enorme comprou uma outra montanha russa e tem lá uma encostada eu digo eu tenho um amigo no Brasil que quer essa montanha russa e não deu outra o Beto comprou então foi uma conversa entre amigos que eu eventualmente participei quando chegamos o Beto olhou assim e disse o circo do Marcos Frota está aí não tem animal ela é concorrente do circo dele mas tudo bem o programa da Xuxa para adulto eu acho que era aquele Planeta Xuxa ela saiu um tempo e foi fazer o programa adulto e não deu certo Planeta Xuxa era o Mário meu Deus ele foi ele que mandava o rapaz de Brusque chegou na mesa dele enquanto nós estávamos esperando ele na sala dele e disse meu Deus tem um capítulo de novela aqui na mesa dele olha só spoiler para ele revisar então ele fazia os cortes sabe como é a censura interna da Globo era fogo era forte e aí foi mais ou menos nessa conversa nessa reunião que conseguiu trazer recursos dali do doutor Marinho para sim naquilo Roberto Marinho a fundação Roberto Marinho apoiou a construção a reforma da ponte Aldo Pereira de Andrade que recebeu esse nome em homenagem ao ex-deputado estadual com o qual também convivei muito tempo verdade né Aldo Pereira ele estava na disputa para prefeito com o Félix Tais eu não sei se ele discutou não foi com o Félix foi com ele perdeu para o Carlos Couto Sadrosny pode ser que com o Félix também foi segunda vez então mas com o Sadrosny eu me lembro que ele perdeu ele perdeu também mas ele servia para ser deputado e para o prefeito não emplacável não se entendia essa foi sete vezes deputado sete vezes sete vezes deputado a Colombo eu ia falar que as pontes não só aqui que Aldo Pereira de Andrade é só aqui em Blumenau porque as de Floripa ali é Pedro Ivo Campos e Colombo Salles e aí o senhor ficou duas gestões como vereador ou foi uma só? eu fui vereador foi presidente da câmara né setenta e dois a setenta e seis eu fui o terceiro mais votado praticamente participava da comissão de redação final até pela minha identidade de jornalista fui líder da bancada muitos anos porque eu tinha o dom de falar também isso ajudava né oratória no segundo mandato eu me elegi no quarto mais votado naquele época nós tínhamos olha a relação desse desse segundo mandato está lá na frente da prefeitura numa placa quando nós inauguramos a prefeitura está lá a câmara de vereadores a metade já morreu e ali tem uns vereadores que foram e eu fui também em liderança e tal exercia a liderança aí quando houve o mandato tampão de mais dois anos aí o prefeito também foi estender o mandato do prefeito também mais dois anos que era o Renato Viana que não foi porque ele se elegeu deputado federal aí assumiu o vice-prefeito que era o Ramiro Hüdiger e quem seria o vice-prefeito o senhor presidente da câmara olha que massa mas ele nunca deu essa oportunidade não deixa comigo que eu faço sozinho aqui ele nunca deu essa oportunidade porque nós éramos adversários políticos e o senhor era arena mas já era PSD daquela época PSD mas tudo bem eu quando assumi a câmara eu tinha uma bancada de nós éramos oito e mais nove nove e nove dezessete dezessete já naquela época olha só isso que eu quero dizer já éramos dezessete dezessete vereadores no total no total de setenta e seis a oitenta o senhor falou que PSD era a maioria na câmara era sempre um a mais do MDB isso eu me elegi porque o sextrem saiu do MDB e foi para o PDS em determinada época e a votação dele foi para nós e eu me elegi vereador a presidente da câmara é mas era um voto secreto você imagina que foi o voto dele então é na verdade o o Ramiro ele ele foi prefeito oito meses só oito meses ou nove nessa época eu seria o vice-prefeito no impedimento dele claro ele ficou doente foi para o hospital mas despachou do hospital não foi a vez ali não deu para o senhor mas foi um bom administrador foi um excelente condutor do esporte Blumenau tanto é que a praça ali o parque recebe o nome dele ele levava ele chefiava as caravanas e Blumenau era campeão de jogos abertos ano após ano e ninguém nos tirava esse título uma hegemonia foi um mérito do meu adversário político que soube que está sabendo reconhecer isso é importante é sempre eu disse isso quando eu assumi eu ia dizer isso quando eu assumi a Câmara eu disse o seguinte eu estou aqui representando o poder legislativo de Blumenau e nenhum partido político para mim aqui nessa Câmara os dois partidos são iguais olha que bacana e aí eu tive a colaboração de todos os colegas independentes de partido no sentido de dar um bom andamento à Câmara Municipal de Blumenau que era bom para Blumenau independente de partido era bom trabalhamos pela comunidade isso aí foi uma coisa que eu fiz questão de deixar marcado muitos olharam assim e tal até me incomodaram mais do que os próprios adversários fizeram um barulho danado porque naquela época teve gente que pegava o cinzeiro para jogar no outro te cuida meu amigo guerra mesmo o negócio tinha briga briga de foice tinha briga desculpa mas em todo caso foi um caminhar assim naquela época já tinha os vereadores ainda eram voluntários ou já tinham no primeiro mandato foi voluntário eu só fui remunerado no primeiro mandato me parece nos últimos três meses não porque dependia de nós porque quando houve a revolução de 64 assumiram os militares eles cortaram os vencimentos de todas as câmaras municipais se não me engano Blumenau já não era remunerado mas fico na mesma então eu entrei sem remuneração eu trabalhava na Eletro Aço as reuniões eram à noite então não tinha problema quando eu estava no final do primeiro mandato houve uma lei federal recuperando os vencimentos dos vereadores e a partir de então se remunerava como presidente da câmara havia um plus de mais 50% eu acho para verba de representação mas nós tínhamos dois carros só na época um Fusca para os vereadores para todos os vereadores sim e um Chevrolet velho que era do presidente que se eu usava se eu fosse num lugar onde eu não podia estacionar aí tudo bem o motorista me levava meu Deus que outros tempos mesmo outros tempos mesmo agora a gente está percebendo novamente uma mudança de muitos vereadores se eximindo de alguns benefícios e tal é mas eu acho que se o benefício existe nada impede que ele use porque ele não está usando para ele ele está usando para a comunidade na verdade mas não deve exagerar tem que ser uma coisa moderada bom senso sempre eu tenho orgulho de em todo esse meu transitário político nunca ter havido nenhuma confusão eu e o Sassi éramos inimigos da da corrupção com certeza o que nós expulsamos da prefeitura de pessoas que chegavam mal intencionadas não está no gibi ele comentou até o ministério mandava nos procurar empresas de fora queriam fazer construções em terrenos habitacionais desde que a prefeitura autorizasse não sei o que não sei o que a gente via que era rolo rolo não me servia a carapuça de fazer coisa errada e o Sassi até hoje também é muito reconhecido pela honestidade pela transparência ele até comentou rapidamente que tinha gente que vinha lá para abonar multa mesmo de amigo teve um cara lá que ficou esperando horas e horas a reunião acabar para abonar multa e teve uma vez que o guarda estava dando multa para o Sassi quando viu que era o prefeito ele já ia jogar fora ele falou não senhor pode me multar eu estava errado exatamente eu acho que o cidadão nós temos visto alguns exemplos tão errados nessa CPI por exemplo de homens públicos que acham que são mais do que os outros não é assim é que o poder cega vem a ganância vem a ambição pois é então a gente vê um que procola lá na na câmara o Jorginho Melo com o Renan Calheiros com o Renan Calheiros o Jorginho é uma uma pessoa excelente eu estou envolvido também com a área da micro e pequena empresa o Jorginho Melo é o campeão em legislação de apoio de políticas públicas voltadas às micro e pequenas empresas olha que bacana é então é uma pessoa que tem muito cuidado e tal e se exaltou porque sentiu-se mal perante um espaço que deveria ser um pouco mais limpo né mais social exatamente pode ser julgado por quem acho que é que vamos fazer estamos aqui e eles lá é seu Carlos aí legal essa parte né da política e tal e eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho mais a questão ali do cinema o senhor teve um cinema aqui né exatamente o nosso hobby era cinema e nós começamos eu e o Alvacir aquele radialista que gravava os trailers para passar no cinema fazia efeitos sonoros na rádio e trabalhava no cinema como operador de projeção nós gostávamos de cinema e compramos aparelhos 16 milímetros íamos em vários salões Belchior Gaspar onde não tinha cinema a gente a gente ia passar cinema estou falando demais já é sim tem uma aguinha tem uma aguinha aqui ó é também vou tomar mas em todo caso então nós passávamos daqui a pouco nós botamos um cinema fixo na Ilhota 63 64 65 imagina nós íamos toda quarta sábado e domingo a Ilhota passar cinema em 65 nós construímos um prédio na Vila Nova e botamos o Cine Atlas o Cine Atlas já tinha uma característica boa bonitinho bem feitinho e tal as pessoas até que conviveram naquela época 65 66 67 elogiavam muito cinema até porque nós passávamos filmes alemães que em Blumenau não passavam em outro cinema em 66 fizeram filme em Blumenau Férias no Sul Férias no Sul já foi eu estava eu estava na prefeitura o prefeito pediu que eu desse apoio à equipe que veio filmar eu convivi bastante e tal mas independente disso quando foi para exibir o filme em Blumenau o Cine Blumenau não concordou em ficar duas semanas com o filme por exemplo porque eles tinham compromisso com outros filmes e tal então onde é que passou o filme no Cine Atlas ficamos lá passando duas semanas o Férias no Sul e deu um público bem grande e o senhor vai me corrigir agora mas não era esse que era meio que um porno chanchada não não esse não era esse não o Cine Busch passava depois porno chanchada na sessão das 10 né certo então o Cine Atlas passava filmes alemães e nós custávamos muito a passar filmes novos porque a prevalência a preferência dos filmes era para os cinemas do centro né que tinha os lançamentos muito bem mas nós íamos a São Paulo buscávamos outros filmes e tal passamos também ganhamos muito dinheiro com filmes de naquela época tinha muito Mazarop tinha muito Elvis Presley podia até repetir os filmes que já tinham passado no centro que tinha gente tinha muitos filmes de heróis de Sansão Ulisses aqueles filmes de romanos romanos então nós nós passamos muito desses filmes e nos filmes alemães até eu lendo uma biografia da escrita pela Vera Fischer ela escreve em determinado momento que ela ia era muito chato um cinema que passava uns filmes chatos alemães que o pai dela levava para ir junto e ver devia ser um cinema lá que passava os filmes alemães mas tudo bem os filmes alemães o pai dela tinha loja ali no bairro da velha o seu Fischer é meu Fischer exatamente e o Alvaci conhecia muito bem o seu Emil também porque o Alvaci era casado com uma filha do dono da malharia Tessna e era vendedor das malhas ia muito vender lá na casa Fischer então a gente tinha um relacionamento bom com a família Fischer também e provavelmente ele respondia indo ao cinema ver os filmes alemães e levava a Vera Fischer e levava as filhotes a Vera naquela época estudava no Pedro II minha irmã e a Rosa e minha esposa também estudavam no Pedro II na mesma época elas tem a idade igual então Blumenau sempre foi terra de gente bonita é verdade então a esposa do bairro da velha estudou lá estudou com a Vera Fischer que legal mas o então depois nós resolvemos construir o Cine Atlas só que em seguida em 69 começou a televisão e eu estava lá também e a televisão matou um pouco o cinema em Blumenau foi a concorrência o pessoal deixou de ir porque tinha em casa sim aí o Cine Atlas durou até 72 quantos anos de 65 a 72 foram 7 anos e tal mas acontece que o Alvacy botou em casa um mini cinema ali na rua Palverna ali ele tinha na Fidesdeck esquina na casa dele uma garagem aí em 74 nós fundamos o Cine Clube Carlitos na casa dele legal e dava bastante gente só tinha 30 lugares mas ele sempre lotava pedia que o pessoal ligasse e fizesse a reserva então quando começava sábado e domingo já estava lotada a sessão lotada a sessão e em seguida quando deu a grande enchente de 63 ela invadiu o Cine Busch e o Cine Blumenau o Cine Blumenau até parou definitivamente praticamente porque estragou tudo o Buche só pegou no porão porque era mais alto mas ficaram parados muito tempo e aí então o Cine Clube Carlitos começou a passar filmes também no pequeno auditório do Carlos Gomes durante algum tempo até que achamos um espaço ali na rua Nereu Ramos botamos o Cine Carlitos ali que durou até 90 91 também parou porque a partir de então os cinemas passaram a ocupar mais o shopping tanto que os equipamentos simplex que nós tínhamos no Cine Carlitos o GNC do shopping comprou e em vez de deixar aqui mandou para o Moinhas de Vento em Porto Alegre que era um equipamento de primeira qualidade não que aqui não tivesse mas lá era era a sede da GNC o primeiro equipamento do GNC aqui foi esse simplex não eu acho que eles já tinham compraram mas em vez de botar aqui mandaram para Porto Alegre entendi essa questão do cinema porque querendo ou não a TV matou ali de repente em uma época mas até hoje salvo agora a questão da pandemia agora atrapalhou muito tirando a pandemia as pessoas gostam de ir no cinema o encanto do cinema antigamente era o seguinte você batia um gongo aliás na rádio também tinha um gongo nota de falecimento o gongo era um negocinho com três noticiamos o falecimento no cinema tocava um prefixo apagavam as luzes acendia uma luz vermelha e começava às vezes a cortina abria então na verdade era uma espécie de cerimonial ritual um ritual e aquilo você acompanhado da tua namorada que eu conheci no Cine Atlas a minha esposa aquilo era uma coisa bacana a mulher não gostava porque a namorada eu sentava com ela daqui a pouco chamavam lá na bilheteria eu tinha que sair chamavam lá em cima tinha que sair tinha problema ela ficava sozinha ossos do ofício fico traumatizado a Rose é minha querida esposa de 53 anos que nós estamos casados há 53 anos temos a minha filha Rose também médica temos a minha o meu filho Marcelo que é o desenhista Carlos Marcelo ele usa Marcelo e temos a minha filha mais nova Daniela que é designer de moda e e netinha poxa família linda tem 3 netas e um neto a Luisa Sofia a Estelinha agora mais recente tem um rapaz também o Henrique e por aí a gente vai indo mas eu acho que o nome Mila parou aqui porque o meu filho ficou viúvo não teve filhos ah é é meu pai era filho único meu avô veio da Alemanha meu avô e minha avó Miller serviram na primeira guerra mundial na Alemanha lá em Munique eu tenho fotos do meu avô com o mesmo uniforme que o Hitler usava naquela época em Munique também da primeira guerra que o Hitler usava na primeira guerra na primeira guerra ele serviu mas eu acho que ele não chegou a ir para o front porque a guerra acabou mas a minha avó foi convocada para servir na onde se come como é no refeitório é nos refeitórios dos soldados e tal ali que eram chamados para servir e tal então em 1923 eles emigraram para o Brasil porque houve aquela queda tremenda que criou monstros como o Hitler né exatamente se eu estou aqui hoje é por causa da situação da Alemanha naquela época que fez com que meus avós com um único filho meu pai tinha 7 anos na época viesse para o Brasil vieram aqui se localizaram lá no oeste no Rio Grande no município pequenininho na divisa com Santa Catarina depois vieram para Salto Vasco finalmente morreram em Jaraguá meus avós e meu pai faleceu com 39 anos era filho único e eu só tive irmãs 5 irmãs e só teve meu filho Marcelo que não tem filhos não tem filhos olha só a verdade então realmente a linhagem Miller da minha parte eu tenho muitos primos segundo terceiro mas lá em Munique que eu não os conheço entendi para cá para Santa Catarina não a linhagem os outros Miller não são parentes mas tudo bem eu acho que eu acho que o que o senhor contribuiu para Blumenau equivale a muitos Braga Miller muitos Miller pelo amor de Deus o senhor contribuiu em várias várias frentes em vários segmentos é um negócio incrível eu presidi a Câmara Municipal eu faço parte do Conselho Deliberativo Voluntário do Carlos Gomes eu presidi a Ampe Blumenau dois anos então fui presidente da Proeb Fundação Promotora de Exposições dois anos também atualmente eu desenvolvo atividades também na área da micro e pequena empresa no governo municipal dando a minha colaboração como consultor e escritor eu acho que escrevo um pouco também no blog do do Adalberto do Adalberto do Adalberto contando um pouco da história então eu acho que e ainda com a minha idade me sinto disposto como é que diz aquele o cara ainda quer fazer concurso do Banco do Brasil tá aqui no Blumencast fazendo podcast aí um formato novo aí meu Deus o cara que começou lá no no rádio na TV Coligados comecei batendo máquina de escrever aprendi a escrever com meu pai tinha uma máquina de escrever ele era viajante comercial ele pegava o trem em Jaraguá com o mostruário ia até Porto União da Vitória de trem descia com o trem até o Rio Grande do Sul falava numa cidade muito esquisita que ele atendia isso em 1954 não me toque não me toque o nome da cidade existe ainda hoje não me toque a famosa não me toquense não me toquense e e meu pai realmente lutou muito trabalhou nisso e mas a vida continua eu acho que que as pessoas eu não consigo eu acho que eu sou assim como é que se diz workaholic eu gosto de trabalhar não consegue parar não fica parado eu não consigo parar eu acho que que eu tenho sempre que tá mexendo com alguma coisa e tal porque eu me sinto bem fazendo isso eu já disse o dia que eu parar de trabalhar eu disse onde é que o Braga tá enterrado só assim mesmo hoje já existe a cremação o mais razoável mas tudo bem e e até dizendo aí pro pessoal que não sabe mais uma curiosidade do senhor que o senhor é gincaneiro né meu Deus isso aconteceu acidentalmente como é que era aquelas sete e três não aquela primeira meu Deus eu participei tantos anos de uma equipe lembra a cor da equipe pelo menos não era eu acho que era encarnado bem mas não é a senha a equipe senha 73 acho que era a equipe senha 73 a equipe vermelha o uniforme vermelho era vermelhão assim era carmin é não essa mas foi o seguinte não era eu que participava era minha filha Daniela e o esposo dela o Evandro e aí a turma disse mas peraí nós precisamos um consultor de história chamou o Carlos Dragamiller o Adalberto negou-se porque ele é consultado por todas as equipes e nós precisamos um só pra nós então vou lá e aí passou-se dez anos depois aí eu já estava depois nos piratas que foi o sucessor da senha e depois amigos da onça que foi sucessor dos piratas e agora os amigos do do Barney do Barney nos convidaram pra pra participar também né e é uma coisa que depois que eu comecei eu estou vendo que tem tanta gente de mais idade que aventurou-se a participar também porque antes era só a juventude depois começaram o Dauto dos Reis por exemplo a filha dele é uma das organizadoras do do Barney ah não sabia e ele também participou ajudou bastante comigo lá em determinado ano e tal tu vê que bacana né sim sim e o Fabio Fiedler eu sei que ele é da Capitão Caverna também né então você vê que é porque as pessoas acham que gincana é só corrida de saco e colher no ovo na colher né e olha só porque mexe muito com e principalmente a gincana é de Blumenau tem a parte social claro entrega alimentos brinquedos um monte de coisa sim doação de sangue isso aí a gente também ajuda no pedágio o pedágio da rede feminina da Pai então esse que é o mérito de grande né porque aquela corredeira nas ruas também já não é mais permitido tanto já houve uma restrição muito grande porque a turma saia muito louco aquela prova da madrugada principalmente mas é que a própria organização tem que se cuidar para não fazer tão longe ou talvez de um metro mais né nunca me esqueço que num determinado ano eu não sei se eu estava no carro mas ele disse sai da frente deu óleo do cara assim que eu rendi era o prefeito meu Deus era o prefeito no outro ano a gincana quase cancelada que coisa que é isso rapaz era da nossa equipe e o carro todo plotado todo plotado dava de ver multa não aconteceu nada o espírito da festa era festivo exato e sempre se exalta muito a história de Blumenau os vídeos que são feitos com base inclusive no Blumenau em cadernos a dona Edith Korman são sempre consultados então é sempre o plano de fundo sempre é a história de Blumenau e eu que participei durante 10, 12 anos ali do daquela irmandade dentro dos pavilhões ali a gente vê que não tem nada de bagunça são pessoas voltadas para o bem no final todo mundo se abraça não são baderneiros e nada pelo contrário tem muita organização envolvida ali e muita ajuda mesmo e então até essa faceta a gente conseguiu já está vamos finalizar aqui então porque a gente já está com duas horas e meia eu não poderia mais transmitir futebol aliás nunca transmiti nunca transmiti a única coisa que eu nunca fiz foi transmissão de jogos mas apresentei muitos programas esportivos para o Tesoura o Tesoura Júnior ele não sei se chegasse a conhecê-lo não ele faleceu com 97 anos ele era goiano mas veio trabalhar em Blumenau na malária serviço de malária e ele durante a guerra serviço de malária serviço nacional de malária mas era da saúde perto do Pedro II era secretário ministério ministério da saúde porque em uma época a malária agressou no sul do Brasil aqui em Blumenau eles andavam detetizando tudo matando mosquito também nos anos 40 e o Tesoura veio logo depois de 40 porque ele estava em São Francisco do Sul trabalhando e trabalhou no porto lá ele sempre conta isso ele conhecia tudo da segunda guerra mundial porque ele embarcou num navio cargueiro substituindo um amigo que tinha que levar uma carga se não me engano na África ou na Europa na época em que começou a guerra e que os submarinos estavam detonando e ele disse que foi sorte que eles não foram afundados e o Tesoura fumava charuto aí ele chegava assim no estúdio eu estava lá como aqui no Rádio Clube de Blumenau PS4 e tal ele entrava no estúdio com charuto a cabeça do microfone era só aquele cheiro de folha de fumo aí eu anunciava a música está aqui o programa de hoje ele usava uma folha comprida do jornal A Nação onde ele escrevia que era rotativo ele botava na máquina aquilo e ia batendo 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 e não era 10, 4, 5 folhas não ele pendurava assim hoje eu não posso vir é isso aqui para mim o Tesoura querido ele gostava muito do Marcelo como é que vai o guri ele morreu em que ano assim mais ou menos o Tesoura Júnior Vitoriano Cândido da Silva Tesoura Júnior ele morreu olha faz uns 2 anos só 3 anos ele morava lá no Água Verde parece eu sei a única coisa que eu sei dele é que ele tinha uma cabine ali já era a cabine do Beck homenagem a ele a cabine Tesoura Júnior exatamente exatamente era um bom companheiro legal porque como eu falei alguns convidados aqui do rádio atualmente dessa geração mais nova falaram bastante do Sestrem acabei conhecendo a história do Nelson Rosenbrock através do Alexandre Pereira eu sempre tive curiosidade de saber alguma coisa do Tesoura Júnior ali o senhor conseguiu trazer o Tesoura era corredor de moto ele tinha uma moto Davidson não sei qual era Harley ou alguma coisa assim mas era uma moto possante e naquela época ele era do motoclube de Blumenau que faziam corridas ali na Alameda principalmente faziam corridas subiam o morro da companhia do Pedro II entravam na Floriano Peixoto saiam na Alameda e vinham às vezes subiam na rua 15 vinham pela rua 7 subiam ali no Pedro II e tinham corridas homéricas e bonitas do motoclube de Blumenau e o Tesoura era corredor também e teve uma época uma edição dessas corridas que vieram até pilotos do Uruguai o motoclube de Blumenau era famoso promovia essas competições e ficou na história mas depois aos poucos os principais foram se afastando foram morrendo e tal e a coisa acabou a Fórmula 1 a Fórmula 1 tomou conta tomou conta dos fãs eu gostaria muito de ter vivido essa época das corridas de moto na Alameda das corridas de DKV também esse sim no Morro da Companhia que bacana que legal o negócio era bom é que a comunidade não tinha muita escolha então existiam tinha o Canel Club Canel Club? Canel Club era cachorros cachorrinhos Canel Club de Blumenau Canel Club de Santa Catarina a sede era aqui eu acho o clube dos orquidófilos que até hoje existe as que foram optimistas Rotary e Lions Motoclube sim os clubes de caça e tiro caça e tiro então bastante então o pessoal realmente gosta de se reunir né procurava eu falei com um comandante do exército em determinada época aqui um amigo nosso um coronel que disse assim olha Braga eu tenho percorrido o Brasil porque eles de dois em dois anos mudam eu não encontrei uma cidade com tanta vontade de ter associações clubes é incrível como Blumenau tem esse tipo de organização social sempre de se ajudar de se juntar para se ajudar ou para se especializar em alguma coisa né são associações é a Amp é a Cib é a CDL então para tudo tem um apoio clube de radioamador né os radioamadores também também então eu acho que eu fiz um filminho para para chincana uma vez sobre os radioamadores também é muito legal eu acho que eu estava nessa aí é ficou muito bom SOS chamando chamando aí mostramos aquela enchente que lembro que os radioamadores deram força foram cruciais né verdade é aquela nossa radioamadora centenária Alda ficou muito contente nós mostramos o filme para ela está viva né 100 anos ela foi enfermeira na segunda guerra tomara que a gente consiga chamar ela não sei como é que está ela estava lá e ficou confinada e botaram ela ela foi tipo viajar turismo e aí a guerra explodiu e ela ficou por lá 7 anos né foi bastante e ela conseguiu tirar uma foto do Hitler desfilando ela tem essa foto não é bacana não é bacana mas é histórico é histórico a gente tem que saber diferenciar né uma coisa é achar legal outra coisa é ser histórico né na verdade dizem que a guerra é contada por quem ganha né por quem ganha exatamente verdade imagina se o Hitler tivesse ganho a guerra ele estava sediado aqui em Blumenau querendo comandar a América né a América toda existia um mapa não sei se tu visse que eles já tinham distribuído como ia ficar a América encontraram na pasta de um espião no Rio de Janeiro um mapa que era o Brasil ficava a Argentina o Chile ia até lá em cima as Guianas ficavam imagina a ideia do homem era dominar o mundo dominar o mundo é mas tem isso tem isso coisas que passaram né terrível então por causa da guerra meus da primeira meus avós vieram pra cá e por causa da segunda o meu pai por ser alemão ele quase que foi perseguido mas ele trabalhava no HIPC e foi transferido pra Lages que lá não existia uma perseguição tão uma perseguição tanto e ele era casado com brasileira e braga né então ele não sofreu nada mas por causa disso eu fiquei na casa das minhas tias e do meu avô aqui em Blumenau estudando né e não aprendi alemão alemão por isso não aprendi e então a segunda guerra também interferiu na minha vida verdade com certeza e eu sou cidadão alemão consegui a cidadania poxa comprovei que meu pai era alemão e a muito custo eu consegui uma certidão de casamento dos meus avós fornecida pela igreja de Munique que comprovou essa ascendência eu tenho essa cidadania até mas não tenho utilizado mas ela é muito útil para minha filha para as minhas netas que também conseguiram olha só meu filho também conseguiu então é uma oportunidade de se aperfeiçoar num estudo numa coisa e tal até fazer um turismo bacana também então tudo bem mas isso prova que a nossa região aqui também tem muitos italianos que estão conseguindo portugueses agora estão conseguindo a cidadania também então eu não sei se isso de minha parte não mas talvez seja até um perigo de uma eclosão de algum problema no nosso país você pode migrar para outro você já tem cidadania e escapar de uma tragédia qualquer sei lá pode ser que seja isso porque está havendo tanta procura que os que o pessoal da diplomacia está até refriando um pouco né os pedidos são muitos né agora eles estão aceitando também para sexo feminino de alguma coisa assim tem por via materna né que a minha a minha irmã tem a cidadania então as filhas dela também podem pedir né mas faz parte é isso então eu me orgulho de ser brasileiro opa com certeza e fez muito por Brasil pelo Brasil por Santa Catarina e por Blumenau senhor Carlos é espero que mas ainda temos muita coisa que fazer que bom o Cantone é no sentido de porque a cidade mudou muito aqui na época que eu trabalhava na rádio imagina uma empresa assim ó a casa tal procura uma balconista que saiba falar alemão era obrigatório para atender você tinha que falar alemão na loja isso hoje é proibido olha como mudou o perfil de Blumenau nos últimos 50 anos completamente completamente é quando você dizia que Blumenau podia ser uma cidade moldada por serviços todo mundo ria não aqui só são indústrias hoje estava vendo a pesquisa o imposto do serviço está quase igualando com o ICMS do estado o ISS está quase igualado ao ICMS então nós temos que convir que a mudança ela ela é de costumes também e talvez eu não esteja me adequando a alguma coisa pode ser que não mas estou tentando de máquina escrever passei para computador está bem no Whats falando com o senhor no Whatsapp show de bola sempre respondendo rápido mandando áudio está muito bem manda áudio para CBN para a Amp o senhor está muito bem amparado então a gente tenta se adaptar ao modernismo a modernidade e a inovação está muito bem seu Carlos e para a gente finalizar então o programa vamos fazer algumas perguntinhas rápidas para o senhor Carlos tem aí tem a galera adorou eu já estou roco de falar agora não posso responder se for perguntas complicadas dá essa necessidade de falar a estratégia vamos lá o Rodrigo Ramos ele não mandou uma pergunta ele disse aqui só para reforçar a admiração por esse profissional do jornalismo comendador da cultura é verdade obrigado Rodrigo você me lembrou que eu fui homenageado com a comenda Guerna de comendador da cultura blamenauense o Rodrigo é um colega muito querido começou na TV Galega fazendo programas na época em que eu também estava lá e ele também está desenvolvendo um trabalho excelente na área da cultura tanto que foi requisitado para voltar bom trabalho Rodrigo parabéns por a volta um abraço para o Rodrigo sempre nosso parceiro sempre acompanhando o Blumencast sempre com muito carinho que bom vamos para a próxima o Juliano Aragão comentou do seu filho ele tem um filho que é um grande desenhista que o senhor comentou quem foi que pediu Juliano Aragão eu conheço outros Aragãos aquele do futebol talvez ele seja da família mas realmente o meu filho Marcelo ele começou a desenhar no primário as coleguinhas dele dizem que onde tinha um bolinho é porque ele estava no meio desenhando alguma coisa e ele desde cedo mostrou pendor para desenho e hoje ele trabalha com o mercado americano faz umas comics antigamente tinha que mandar pelo correio hoje vai pelo VATS vai pela internet que legal top obrigado pela lembrança o Douglas de Souza perguntou como foi ser o pioneiro na televisão como foi como foi ser o pioneiro na televisão na época a gente não tinha não tinha ideia daquilo que estava fazendo a Valmira a Valmira Siman que começou comigo naquele dia também lá até hoje está aí firme ela diz também que ela começou a estranhar porque ela fazia rádio e na televisão ela não imaginava que pudesse ser confundida com artista então a turma achava que nós éramos artistas mas não era nada nós éramos um simples radialista fazendo televisão e aprendendo na marra a fazer porque não existia uma escola para isso tanto que depois muitas emissoras de TV que se instalaram no Paraná e no Rio Grande do Sul vinham aqui ou pediam que fosse alguém lá para aprender mostrar como se faz alguma coisa então isso nós éramos até referência é tinha um tinha um como era o nome daquele seriado da época Os Estranhos ou alguma coisa assim então quando nós íamos no Paraná uma dizia Os Estranhos estão vindo ali o casal do October Blog a Fábio e o Rick perguntaram qual é a sua história mais marcante no rádio e na TV olha eu trabalhava na Rádio Clube em 1958 ainda existe aquele prédio ali na esquina da Rua 15 com a Andréu Ramos que tem embaixo um I99 em cima sacadas e a Rádio Clube ficava lá em cima quando estava tocando a música a gente anunciava a música na rádio a gente ia tomar um ar ali na sacada e uma noite eu cheguei na sacada e olhei assim para a prefeitura que dava de enxergar ali depois da ponte e vi um fogo danado era a prefeitura pegando fogo a antiga prefeitura pegou fogo ali que queimou o arquivo histórico ali é todo o lado de cá pegou fogo aí eu liguei já para o Reinaldo Ferreira que era o nosso repórter catarinense e ele já se movimentou para dar uma notícia extraordinária e a Nereu também deu a notícia e aquela notícia toda a prefeitura foi essa também foi muito importante no rádio quando um dia o candidato Juscelino Kubitschek que era candidato a presidente da república chegou no estúdio da Rádio Clube para falar com os nossos ouvintes na campanha porque por incrível que pareça ele se elegeu presidente mas o PSD daquela época me parece de Santa Catarina do Rio Grande do Sul estava contra ele e ele não veio fazer um comício ele veio dar uma mensagem falar com os correligionários amigos e foi na rádio e falou no nosso palco auditório para uma pequena plateia mas transmitida pela rádio e o Juscelino depois se elegeu e construiu Brasília é verdade foi uma imagem muito boa independente disso eu também tive momentos oportunos de ver comícios ali naquela sacada do Jânio Quadros do Teixeira Lotte e do Ademar de Barros que vieram a Blumenau fazer campanha para a presidência da república o senhor viu muita gente incrível não só ter contato mas também olhar de longe como pode ter sido esses comícios o senhor viu coisas históricas acontecendo na sua frente eu fazia um comício ali naquela sacada de baixo porque o pessoal ficava ali embaixo na praça e na rua mas foram momentos emocionantes do radialista que legal que legal mesmo e o casal também perguntou qual é a sua melhor lembrança de Blumenau olha lembrança de Blumenau eu ainda espero guardar mais algumas mas é aquela dos tempos sabe eu acho que a maioria não viveu nos anos 50 e nos 60 todo domingo à noite se fechava a rua 15 ali na rua Nereu Ramos e na Floriano Peixoto e à noite existia o footing as pessoas ficavam passeando ali e passavam um filme na rua Bebeto Schneider tinha um projetor e baixava uma tela apagava a luz de um poste e ele projetava filmes comédias da casa Vires Ivert Gordio Magro Chaplin cara que massa e aí o pessoal caminhava ali entre essas ruas Caminhava Roquins e Floriano Peixoto namorava-se era gostoso os barzinhos abriam então essa lembrança marcou tanto que quando o Sassi autorizou como prefeito o shopping a se instalar no centro de Blumenau onde é que tem outro shopping grande assim no centro fica sempre afastado o Sassi fez questão de dizer eu quero que ali aconteça o que acontecia no nosso footing da rua 15 que as pessoas venham ao centro para passear e confraternizar então essa marca ficou e permanece lá dentro do shopping vamos dizer foi transferido foi transferido houve muita reação contrária talvez os comerciantes da 15 ficaram brabos mas a 15 foi dominada pelos bancos também até tinha uma lei que não permitia acho que não sei se bancos mas financeiras eu sei que não permitia mais ali porque já estava tirando espaço do comércio isso e depois a rua 15 foi revitalizada exatamente como uma tentativa de fazer uma vitrine do comércio ali trazer o público de volta para a rua 15 exatamente então essa imagem do footing das pessoas que se encontravam aos domingos namoravam ou pelo menos apenas se divertiam ficou que bacana quantas memórias acho que todo mundo tem algumas memórias bacanas na rua 15 lembranças boas eu mesmo para mim me vem muita nostalgia quando caminho na rua 15 você é de Blumenau sou você é de Blumenau também sou Blumenau só Blumenau Blumenkest é isso antigamente se falava muito alemão agora acabou as minhas tias baianas falavam a minha tia baiana é mesmo aprendeu né poxa que bacana tem mais perguntas não são essas são essas então seu Carlos Braga Miller que bacana até quero pedir perdão para o senhor porque a gente passou um pouquinho do nosso tempo você está com a garganta seca já de tanto falar mas assim poxa para a gente foi uma honra enorme imensa porque a gente fica aqui ouvindo essas histórias essas lembranças a gente reproduz assim como quando o senhor de repente lia lá alguma novela e tal que o senhor falou que o rádio tinha aquela de fazer imaginar a gente ficou agora aqui se deliciando com essas imaginações você tinha que transmitir a ideia né que aquilo estava acontecendo né me disseram eu li alguma coisa de que era mais difícil fazer uma novela do que fazer um TV uma telenovela ah sim uma radionovela do que uma telenovela é exatamente por causa exatamente da da força de ter que mostrar e a pessoa ter que imaginar corretamente né a cena né as pessoas tinham que treinar bastante sim mas era mais a experiência que fazia acontecer é mas eu acho que que todos aqueles que tem passado por aqui o cantone eu quero mais uma vez deixar bem bem claro são pessoas que merecem todo o respeito da comunidade pelo muito que já fizeram e estão fazendo ainda com certeza e que essas gravações youtube instagram acompanhamento é é o resgate da história de Blumenau é isso aí e um dia é não vamos ter mais jornal pra consultar não é verdade é verdade a história de Blumenau pode ser consultada na biblioteca com jornais antigos os novos estão fazendo edições apenas virtuais sim e precisamos ter um arquivo que garanta que a história seja contada um dia pra os meus netos bisnetos tetranetos se a terra ainda estiver rodando né exatamente e o trabalho de vocês está colaborando com isso com certeza eu acho que que a importância disso não é só nós estarmos conversando e mostrando é o futuro que vai ter um cabedal de informações pra poder contar alguma coisa sobre a história de Blumenau a história verdadeira a história verdadeira por quem viveu tá aqui ó na nossa frente e saber quais são as lendas e quais as que podem ser aceitas os túneis esquece que eram pra juntar pessoas e receber Hitler aquela do do cap do Hitler sim no Carlos Gomes realmente a figura a figura é eu vi uma uma imagem da abertura do estádio olímpico das olimpíadas de de 36 na Alemanha você olhando pra o pórtico da abertura você vai dizer é a torre da igreja matriz de Blumenau eu acho que serviu de inspiração ao arquiteto que fez eu tenho até a foto dos dois um ao lado da outra pra daqui a pouco publicar algum lugar até o poxa o arco ali muito parecido que legal era o famoso estádio que o Hitler mandou construir pra ser o maior a maior competição do mundo não sei o que as ideias já de megalomaníacas de megalomaníacas mas tudo bem que legal então a história tem algumas lendas que ainda podem ser desvendadas eu acho que cabe muito aos historiadores e aos alunos de história de Blumenau se curvarem bastante sobre algumas coisas que ainda estão obscuras e aconteceram muitas coisas obscuras logo depois da guerra quantos blumenauenses foram convocados para servir ao Hitler porque eram cidadãos alemães morando aqui e foram alguns voltaram inválidos e existe uma cortina sobre isso alguma coisa que ainda pode ser pesquisada é reconhecido pelos historiadores que existe um véu cobrindo esse espaço ainda nada contra se alguém foi era porque era cidadão alemão e aquilo que eu disse a guerra é contada por quem vence pelos que ganham a guerra exatamente né então fica a história aí aberta para que seja ainda pesquisada e muito de Blumenau o Beto Day está fazendo muito nesse sentido veja ele começou como historiador do bairro do Garcia a partir de 2008 muitos colaboradores começaram a ajudar a contar a história de Blumenau também e hoje ele é reconhecido como mestre da história de Blumenau assim como a Sueli Petri o Rodrigo Ramos está se especializando nisso também então pessoas que vão contribuir muito ainda dentro dessa historiografia com certeza e aí citando aqui a nossa última entrevistada Patrícia Schwanck do grupo antigamente em Blumenau que também é apaixonada pela história de Blumenau eu estudei com o pai dela ah é com Osmar Schwanck isso Osmar Augusto Schwanck tinha uma loja aqui nessa esquina aqui e o irmão dela o Charles é nosso amigo lá na toca banda e tal então a história converge para ver como a história se entrelaça sim Osmar estudou no ginásio comigo era um aluno de primeira linha de só tirar 100 olha só então que a coisa continue que vá adiante e se precisarem de mim a gente está aí para contribuir no que for possível com certeza muito obrigado seu Carlos porque foi sensacional poder ouvir essas histórias e até esses apelos históricos que o senhor fez agora no final é interessante eu acho que isso é importante para quem gosta da história de Blumenau é importante a gente pode ser que machuque alguém mas não deixa de ser um fato uma história pode se estudar e dizer daqui a 20 anos pode divulgar daqui a 50 pode divulgar existe isso já vai estar mais ameno exatamente então eu acho que muitas coisas tem que ser olhadas e e observadas no que se refere à história doa a quem doer às vezes com certeza eu me recolho uma lembrança de Blumenau que me marcou eu morava na rua 15 onde hoje eu piscando Mauá eu estava dormindo eu devia ter em 44 5 anos passou de noite pela rua 15 um caminhão do exército com soldados que foram convocados pela FEB cantando não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá isso marcou até hoje estou escutando isso 44 quantos daqueles não voltaram eu não sei é verdade poxa que história que história é é verdade poxa obrigado por ter compartilhado com a gente e que a gente possa ter outras histórias de repente mas quando precisar colaboração vamos tem um livrinho que fica com certeza depois a gente até quer que o senhor autografe aqui para quem ganhar que seja autografado os dois livros aqui e quem sabe mais para frente a gente faça uma parte dois aqui porque meu Deus do céu Deus só para pincelar aqui as histórias do senhor Carlos Braga Miller muito obrigado pela simpatia muito obrigado eu agradeço o convite o Cantone a Joyce a esposa que são os campeões aqui de recuperar a história do Blumenau não só a história tudo de Blumenau a história e a dinâmica que move o nosso município exatamente que é o pioneirismo a gente está fazendo aqui a nossa parte mas inspirados em pessoas como o senhor uma pontezinha pisa em cima de mim e toca adiante exatamente muito obrigado para vocês que nos acompanharam opa a gente tem aqui ainda bem que a Joyce nos lembrou aqui a gente tem esse nosso presente para o senhor aqui do nosso patrocinador da CRC Imóveis a gente espero que o senhor aceite de coração é um vazinho para o senhor deixar ali num ambiente bacana um cactuzinho um vazinho de concreto que é feito à mão inclusive aqui por uma colaboradora da CRC ótimo agradeço a CRC a CRC que é a Imóveis patrocinadora inclusive do programa do programa exatamente e também sede a antiga sede da Somat aqui a antiga sede da Somat e do Schwank do Schwank e o terceiro andar aqui foi casa do Pancho do jornalista Pancho o Pancho esteve aqui morou aqui inclusive ali naquela época da Enchim de 83 84 ele estava morando aqui e aqui pegou água ilhado estava ilhado é verdade e o nosso outro história de Blumenau com certeza nosso outro brinde aqui para o senhor é a nossa caneca aqui opa é que é o Blumencast o podcast de Blumenau atrás aqui eu faço parte da história de Blumenau ótimo então receba também de coração que o senhor possa aí fazer alguns cafés bacanas lembrando do nosso papo e da nossa homenagem aqui que é singela mas que para a gente vai servir muito e para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui também vão se inspirar bastante com a história do senhor é eu agradeço mais uma vez desejo sucesso absoluto para o Blumencast e vamos em frente vamos em frente não dá de parar não dá de parar inspirados no senhor Carlos Braga Miller não vamos parar vamos continuar muito ativos obrigado pela audiência pela audiência isso aí como é que seria um encerramento aí como se fosse na rádio nós encerrávamos a rádio Blumenau a rádio clube de Blumenau PRC4 às 11 horas senhoras e senhores boa noite a partir deste momento desligam-se os transmissores da PRC4 rádio clube de Blumenau no dia de hoje prometendo estar de volta aos seus receptores amanhã às 6 horas da manhã muito obrigado pela audiência boa noite e até lá bambam bambam aí tinha o seguinte né se a pessoa que estava no transmissor não desligava porque podia estar dormindo né 11 da noite mas era encarregado tinha que estar acordado mas não desligaram não desligaram tu abria o estúdio e abria o microfone dava uma microfonia saiu do ar aí saiu do ar o cara acordava pode crer então com essa com esse término nossos queridos radialistas dos anos 50 com certeza quero minha homenagem ao senhor Rodolfo Schmidt que foi um grande cuidador dos transmissores da única rádio de Blumenau naquela época lá no morro do cachorro do baú não no morro aqui da rádio da Saxônia ali ficava o transmissor da Rádio Clube uma vez veio um avião o fio passava por cima do rio subia o avião coletou o fio nossa aviãozinho teco teco sim sim mas arrebentou arrebentou o fio aí ficamos fora do ar então a gente não vai ficar fora do ar porque a gente tá na internet internet não tem fio agora aliás tem pra levar tem assim a fibra ótica fechou gente um grande abraço pra todo mundo até a próxima e até mais tchau tchau